Muito boa noite, guardiões! Vamos começar mais uma sessão de Hells Rebels, a nossa aventura de Pathfinder RPG, em que os jogadores são rebeldes, tentando libertar a cidade de Quintardo. Bem, faz bastante tempo que a gente não joga Hells Rebels, deu alguns problemas nas últimas semanas, compromissos e por aí vai, então estamos um pouco desatualizados na história. Bem, vamos começar nos apresentando, meu nome é Caio, eu sou o gêmeo dessa campanha, e estamos jogando aqui com o Tordek, que é um paladinho de Thorag, o deus dos anões. Se apresenta aí, Tordek, diga um pouco sobre o seu personagem pra gente. E aí pessoal, eu sou o Ricardo, nesse vídeo eu estou representando o Tordek, o paladinho dos anões, e eu vou ajudar o pessoal a libertar a cidade dos Truni, que anda sendo muito cruel com o povo. E o segundo aqui da tela é o Peppa, jogado pela pessoa também chamada Peppa. Se apresenta aí, Peppa. E aí galera, aqui é o Peppa, jogando com o Peppa, um wizard. Eu sou o mais novo do grupo, né, que entrou depois, e minha história ainda é um pouco misteriosa. Eu desconfio muito das pessoas, e por causa disso a gente não tem um super contato pessoal. E a terceira pessoa aqui da nossa lista é a Dora, jogada pela Rafa. Se apresenta aí, Dora. Sou a Dora, uma escrava, uma escrava não, uma Rafa, um filho de escravas. Agora eu sou rica, porque eu fui adotada por pais de arquitetos, e eu estou aqui, ajudando todo mundo a libertar a cidade. E o quinto aqui da nossa lista é o Hogar, jogado pelo Costella. Apresenta aí o Hogar pra gente. E aí pessoal, sou o Hogar, eu comecei como um brawler, meio orc forte, dando porrada em todo mundo. Depois de alguns acontecimentos ele meio que quis mudar, e agora ele tá meio como um bardo, meio bárbaro. Que continua querendo descer a porrada em todo mundo, mas de um jeito mais decente, quer ser mais sociável agora. Primeiro ele conversa, depois ele bate, né? É, antes ele batia pra depois conversar, entendeu? Ele tá mudando seus modos, tá sendo mais educado. E a última aqui da nossa lista é a Ember, jogada pelo Gnomo. Mais legal de todos os Gnomos. Então, meu personagem é uma Witch, a Zimar. A Zimar tocada pelos planos e especialmente por um Anjo de Fogo. E ela sempre tinha umas visões esquisitas. E às vezes até alguns impulsos assassinos. E principalmente quando tocava os sinos de Quintargo. Então, ela não concorda com o que o Truni tá fazendo. Principalmente porque ela gosta da liberdade de ir e vir. E aí ela tá aí tentando derrubar esse governo. E é nóis. E assim. Bem, então... Gnomo fazendo uma breve recapitulação do que ele se lembra da campanha que faz tempo e a gente joga. É dizer, eu vou te contar, né? Caralho, Caio, vamos lá. Eu lembro só o que eu lembro. Bom, a última campanha, as últimas coisas que fizemos, foi resgatar a pena envenenada de Quintargo. Ele era um poeta da cidade. E ele tinha um amante que... Que era o... Cássio Sargaeta. Sargaeta, que era o capitão de um navio. Bom, o pena envenenada de Quintargo, ele tava meio preso, né? Por conta que ele também era contra o governo Truni. E a família dele apoia o governo Truni. É uma família da... Ele é nobre e os nobres... E de uma forma geral, geralmente estão a favor... Né? Do governo. É, com algumas exceções. Pelo menos não se posicionou abertamente contra. Mas enfim. Esse... A família dele era a favor do governo. Então ele tava preso por conta das... Do posicionamento político dele. Então a nossa missão foi salvar. Conseguimos salvar ele de forma até interessante. Sem causar muitos alardes. E levamos ele até o Cássio Sargaeta. O Sargaeta, então, deu sete favores. Ou oito favores pra gente. Depois que ele quebrou uma louça. E os cacos da louça. É o favor que a gente pode pedir pra ele. É... Depois disso, a gente tava na taverna. Resolvendo umas coisas daqui. Resolvendo umas coisas dali, né? Tudo vai pra lá, vai pra cá. E chegou um... E quando a Dora foi na escola. Ela encontrou com um menininho. Pedindo a ajuda do Silver Ravens. Um menininho muito pobre. Depois dela sacanear o moleque. Humilhar ele. Fazer ele apanhar. É... Depois dela fazer isso. Ela pegou e... Né? Levou o menino até a gente. E... Aparentemente. O menino precisava de ajuda. Só que a gente percebeu que ele não tava contando toda a história. Mas também não conseguimos descobrir o que ele não tava contando. De todas as formas. Mas a gente foi até onde ele queria. E a hora que a gente chegou lá. Tinha um demônio. Irines. Esperando pela gente. E eu acho que foi isso. Irines, Irines, Irines. Num resumo. Rápido. Aqui. E o jogo terminou. Exatamente com vocês. Num beco. Sendo emboscado. Pela Irines. E vamos voltar exatamente pra esse ponto. Deixa eu colocar a música de combate aqui. Podem enrolar a iniciativa. O Caio. Oi. O Fael. Alguém. Só me esquecer de quem faz isso aqui. Feita de champão. É o... A segunda habilidade. Farseer. Nossa. Deixa eu fechar essas mil coisas. Basicamente você tem uma habilidade. Que eu não sei como funciona. Que é a... Como se chama? Spell. Killing. Que você trata a... Algúria e Divination como... Um nível acima. Isso. E... Um nível abaixo, desculpa. Imagina se causa um dano um nível acima. Abaixo, desculpa. Peraí. Tô confugindo. É. Divination e Algúria um nível abaixo. E... Dano um nível acima. Tá. Bem. Vamos lá então. Tá baixo o Fael? Aumenta a música aqui? Por favor. Que pra mim tá bem alta. Isso que eu... Dar uma baixicada aqui. Interessante. Bem. Todo mundo rolou já. Falta alguém. Falta o... Dinome, eu acho. Oh, verdade. Desculpa. Não, o que que não rola? Agora foi. Beleza. E o primeiro a agir é o Peppa. Peppa. Você vê esse demônio aí. Esse demônio arqueiro. Em cima do telhado aqui, ó. Tô apontando o arco pra vocês. E não. E no de vocês. Ok. Vou, então... Bom, a gente sabia que tinha alguém buscando a gente, né? Foi a última coisa que a gente conseguiu, acho que o gnome conseguiu tirar do moleque. Sim. Não sabia exatamente o quê, mas sabia que tinha alguma coisa buscando a gente. Sim, sim. Então... Eu vou jogar Blitter Dust nele. Blitter Dust. Então, descreva a sua magia, como funciona. É... Sua mente. Eu crio um pouco de poeira brilhante na área e quem não passar no save vai ficar cego, né? E a magia... O brilho persiste. Então, qualquer um que tentar passar invisível pelo lugar vai ser... vai ser mostrado. Você não consegue ficar invisível dentro dessa poeira. Você começa a pronunciar palavras arcanas aí, né? Tipo, vai criando uma bola... Ele tem que ser brilhante na sua mão e atira nela. Uma granada de fumaça que explode com um brilho multicolorido em cima dela. E agora eu rolo Will. Will. Qual que eu descer? Porque eu passei. Eu passei. Eu passei. Passou? Eu falei 23 aqui. Tipo... É, não. Peraí, então você joga esses brilhos nela e ele fala... É isso que você tem pra mim? Só isso! Acha que pode me enfrentar com essa magia de Araki? Mago! Sua vez, Amber. Eu dou evil eye. Eu vou chegar um pouquinho pra frente. Já tá... 50 feet? 70, né? Ai, que cu, hein? Eu dou um passinho pra cá. E eu dou um evil eye nela. Beleza. Então você começa a olhar feio pra ela, assim, tentando que você tava tirando o quê dela, exatamente? É, ataque. Tentar deixá-la mais vulnerável, se você fosse bom. Eu tô pegando ela, tá encarando ela, a gente tá na cabeça dela pra tentar confundi-la. Mas, cara, ela tá muito safa hoje. Ela simplesmente tá risada de você. Ela ainda toma. Pede o turno, eu sei. Acha que pode me parar com essa habilidade de Araki? Bruxa! Posso. Não só posso, como parei. Otária. Hogar. Sua vez. Bom, eu acho que... Quanto que ela tirou, Caio? Tirou bem? Eu rolei um 20 no dado. Ah, Caio. Você não tá naqueles dias bons, né? Começou. Você pode ver aqui, ó. 27 em total. Bom, eu vou só dar um papo de vez pra frente. E vou começar a canção da Fúria. Ô, rapaz. Como que você faz? Você canta? Você bate instrumento? Como que é essa canção? Eu canto. Essa fase é uns rugidos aí muito louco. Bater no peito, fazer um tipo de um raca. É, isso que eu quero perguntar. É. E ativando a Fúria, deixando o pessoal mais furioso aí, quem quiser. Pensa. O escorpiãozinho já tá na Fúria ali no ombro. O escorpião no seu ombro, tipo, dando aqueles golpes de rabada no ar. Sem acertar ninguém, mas tá batendo, eu acho. Falar todo na Fúria. Dora, sua vez. Tá. Vou mutar, desmutar, vou tentar desmutar. Tá. Como eu falo isso aqui? É best tokens? Best tokens. Não sei o que eu falo. Eu vou jogar isso aí nela. Só que eu só não sei qual vocês acham que é melhor. É jogar pra ela ficar a cada turno 50% de chance de agir normalmente. Ou então não agir. Ou se eu coloco menos 4 em rolagem de ataque, save, ability check, skill check. O que vocês acham? Eu acho que você tem que tocar ela. É, magia de toque. Você tem que tocar nela. Ah, isso é pior. Ela é forte, mas tem que tocar nela. Eu vou tocar pedra nela, então. Não tem sentido, eu vou usar a minha crossbow. Você é uma besta zika que só dá crítica. Você tá meio longe, só se eu vou colocar você mais perto aqui. O sling não dá também, então? Ah, tá. É que eu não tinha um posicionamento. Você tá meio longe. Aí você chega aí, pega a sua besta e atira nela. Pode atirar. Yes. Ela tá lá em cima da casa. Deixa eu ver aqui. Ah, beleza. Não, não me acertou. Você atira o seu disparo. Ela bate no telhado da árvore e é refletida pra longe. Tor deck. Ela tá voando, né? Mentira, acertou sim. Eu tô flat footed. Aê! Eu tenho um ponto bônus de, sei lá. Até ela descer, eu não tenho muito o que fazer. Então eu vou dar um tiro com o meu arco, assim que eu achar ele. Esquece. Agora você errou, Vitor, daqui. Bateu assim na... Tirou, só que tipo, não subiu forte o suficiente. Ela fez uma curva e caiu ali na... Esse monte de carvão que tem aqui. Eu vou aproximadamente ficar na frente da Dora pra proteger. Ela não projeita, ela não vai descendo. Beleza. Cara, ela vira, assim, pra Ember. Vai retingir com essas suas habilidades de Araki, bruxa. Sofra as consequências. Cara, e ela começa a disparar flechas na Ember com tudo que ela tem. A Ember tá com o cover do Hogar? Acho que tá. Imagina que você tá, tipo, atrás do Hogar, assim, segurando o ombro dele. Com certeza. Nesse momento. Cara, tô tentando fazer o macro aqui, eu não sei. Depois o Caio faz. Do ACA, Ember? 16. Ó, eu acertei dois ataques. Ai, ai. Um foi 12 de dano com 3 de fogo. Eu acho que você imunia fogo, né? Você não tem... Não, não. Você resiste que é 5 de fogo, né? Não. A minha resistência é resistência mágica. Eu troco coisa por resistência mágica. Ah, desculpa. Então você tomou o dano. Então foi... 15 de dano, sendo 3 de fogo. E 16 de dano, sendo 6 de fogo. Não caí. Nossa. Não, não caí ainda, cara. Mas eu tô lá com 2 de vida. Então, cara, você vai lançando 3 flechadas. Tipo, tipo, de uma direção. Uma passa entre o ombro do Hogar e pega assim de raspão no seu ombro. A outra, cara, ela não sabe como. Ela tirou por baixo da faiana do Hogar. Pegou na sua coxa, assim. A terceira, você abaixou assim, porque eu vou soltar de você. Mas tem duas faixas de fogo em você, tipo, te queimando. E ela dando risada. E acabou em voar aí dela. Passou um round, segundo round, vez o Peppa. Eu vou tentar tirar ela do telhado, então. Peraí, deixa eu ver a área do sua magia. 20 feet. Radius. Eu vou fazer o teto perder. Stinking Cloud? É. Beleza. Deixa eu ver uma coisa só aqui. Não sei se tem ou não. Não tem. Beleza. Então, descreva como funciona a sua magia visualmente, Peppa. Não é o efeito mágico dela. Ok. Uma densa neblina. Uma densa neblina se forma na área. Deixando todo mundo dentro dela nauseado. Beleza. Qual o raio dela? 20 feet. É, é lá em cima, né? Imagina que você vai jogar lá em cima, então... Ó, vai pegar até aqui embaixo, ó. Não. Aí, aí tá bom. É, você jogou aqui. Vou colocar só aqui, porque foi o telhado inteiro, praticamente. É. A questão de... Pegou o telhado inteiro. Não, Caio. Ela não perde... Ela ainda tá com o Ivo Wife. Ah, no seu turno que sai, né? Tem razão. Na verdade, dura um turno. Quer dizer que vai sair no meu. Só que aí no meu eu dou risada, hein? Eu acho que é no começo do turno que acaba, não é? Dá uma olhada. Não sei. Só fala assim, ó. A will save reduce this to just one round. É, quando chegar o seu turno acabou já. Você tem que fazer de novo, basicamente. Pra poder afetar ela. Não dá pra você fazer quando a gente tá rindo, se eu não me engano. Beleza, isso é fortitude, né? Qual que é o DC, Peppa? Fortitude 21. Passei. 27. É hoje que você tá foda, hein, Caio? Eu tenho que sair daqui ainda. Eu rolei 16 no dado. Você tem que sair daqui ainda, né? Porque, tipo, se você não ficar aqui no outro turno, ainda vai zoar. É, você pode ficar aí, mas você vai ter cover pra galera de baixo. Beleza. Suavei, Zember. Ah, eu tô tentando ver. Mas, tipo, não fala. Fala só que dura um round. Ah, um round acabou no começo do seu turno, basicamente. Beleza. Hum. Eu vou... Detalhe que você não tá vendo nada, porque, tipo, tem uma puta de uma nuvem de... Não tô vendo nada? De verde ali em cima, afetada, porque ela tá lá dentro. Beleza. Então, eu vou vir... Eu vou andar pra cá. Um, dois. Tá, eu vou vir aqui pegar cover nessas caixas. E eu vou me curar. Eu tenho uma varinha de cure Light Wounds. Eu vou usar uma carga. Beleza. Você tem essa magia, tem, né? Você tem o negócio de cura, né? Tem, tem. Beleza. Então, você pega a varinha e se cura. Pode se curar. Um, dê oito. Mais quanto? Um, dê oito mais um. Varinha, mas tudo nível baixo. Tudo nível... Uau. Aliás, eu não vou me curar, não, Caio. Deixa eu só ver aqui. Eu acho que eu vou dar... Eu vou dar buff pros outros. Foda-se. É... Mas é fácil. Cinco de vida não vai fazer diferença nenhuma pra mim. True. True story. Tipo, foda-se, saca. Eu dou... A Dora tá com dor, não tá machucada aqui. Peraí, deixa eu consertar a Dora. Alguém quer voar? Eu. Ok, ela ainda tá... Eu suponho que ela ainda tá no mesmo lugar, né? Possivelmente. Eu dou um aggressive thundercloud aqui. Conjuro uma... Uma nuvem de raios na minha mão e jogo naquela direção. Eu matei o personagem do Max com uma dessa. É, eu sei. Não, você matou com lightning, cara. Não, faz as duas juntos. Vai lá. Beleza. Já tá ali mesmo. Eu vou resistir nessa magia? Sim. Rola aí. E ela pode rolar reflexo também. Rola os parresistons. Se eu fizer isso aqui, funciona? Funciona, olha lá. Olha lá, deu 17. 17. Cara, você joga a nuvem na direção dela. Você vê a nuvem chegando, assim, atravessando a nuvem de fumaça dele. Quando chega na criatura, a nuvem se desfaz. Mas vai tomar no cu, velho. Não é possível. Beleza, é essa a minha ação. Diabo é forte. Huger. Se eu ficar aqui, eu tomo a nuvem, né? Tá lá em cima. Tá lá em cima. Tá lá em cima do telhado. Então, se eu subir aqui nesse caso, tá de boa. Sim. Ela tava em cima do telhado mesmo ou ela tava voando? Ela tá pousada em cima do telhado, por enquanto. Então, teoricamente, se eu subir aqui, eu consigo alcançar ela, que a minha arma tem reach. Ao que ela está aqui. Digamos que sim. Digamos que sim. Então, eu vou vir aqui. E tentar bater nela onde ela tava. Beleza. Passar o falsharde onde ela tava. Cara, você bate na lança, mas você não tá com algo muito bom aí, sabe? O telhado tá, tipo, simples de acertar e você acaba batendo no telhado ali. Dora! Eu consigo subir nessas caixas aí do lado? O que foi? Desculpa? Eu consigo subir nas caixas que estão aí do lado? Ah, consegue, consegue. Quanto que estão dando isso aqui? Eu não consigo ver, 20? 20. Eu vou subir nessa aqui, então. Tem que rolar alguma coisa? Não, pode ir. Eu vou curar eu. Essa caixa é baixinha. Então, beleza. Eu posso curar ele também ou não? Pode. Pode chegar aí e curar ele. Pode ser, então. É channel ou não, né? É um negócio normal. É... Channel ou cure alguma coisa. Qual você preferir. Pode ser... Pode ser... É medium ou não? Pode ser. Pode ser, então. Pode ser. Pode ser. Você cura... Beleza. Então, vou... Você cura... Quanto? Cara, 24. Caralho! Caralho! Já que é pra ser healer, tem que ser bom healer. Toca aí. Tô impressionado. É pra curar, não é pra botar um band-aidzinho, não. Cara, curou bastante. Você sobe aí, toca em cima dela e cura. Bem, Tordek. Oi. Sua vez. Eu diria que eu não tenho nenhum jeito de fazer a ADC, cara. Kai, tem alguma ação ou é talento se eu puder entrar na frente de alguém pra levar o hit? É, talento. Ah, então... Você pode prestar ajuda. Dá mais dois de CA. Bom, melhor que nada. Se ele ficar na frente e prestar ajuda, ele dá cover e ainda presta ajuda? Como é? Desculpa? Se ele ficar na frente do cara, tipo, como é o arqueiro, ficar na frente dele e der ajuda pra ele, ele ganha mais dois de CA pela ajuda e mais dois de golpe? Não sei. Acho que não. Tem que ser no mini. Tem que estar no mini com o cara, se eu não engano. Acho. Então, por exemplo... Ah, tá. Porque, tipo assim, se ele ficar aqui no pep e der ajuda na defesa do pep, não sei se tem que fazer. Não, funciona. Funciona sim. Funciona sim. Dá pra ajudar na defesa dele. Ah, então eu vou fazer isso. Eu vou vir aqui na... Fazer a linha de frente desse povo. E prestar ajuda, aparentemente, pra Dora aqui. Assim que a outra ver, ela vai virar nela. Não sei quanto a Dora tem de CA, mas... Vez da criatura. Ela sai voando, assim. Pousa aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Pousa mais atrás. Pouco mais pra trás. Eu olho pra Dora e falo... Nunca mais irá fazer isso, criança imunda. Irei acabar com sua vida agora. E os olhos dela ficam vermelhos, assim. Ficam tudo escuro, Dora. Você vê apenas você e ela. Que os amigos desaparecem em volta de você. Rola o link. Eu daqui e a Kali. Dora, você tá morrendo de medo dela. Você tem que fugir dela no seu próximo sumo. Ok, se é ação de medo, ela tem um bônus de mais... Ah, é verdade, é verdade. Nossa, é verdade. Não, pera. Confundi o jogo. Não. Agora o mundo precisa de mais dois ou mais quatro. Deixa eu ver aqui. É mais... Ela é mais quatro, eu acho. Cara, você fica morrendo de medo, Dora. Você, tipo... Você tem aquela vontade de sair correndo, daí desesperado da criatura. De repente, você... Coloca a mão... Você tem que encher a mão do anão no seu ombro, assim. Calma, calma, Dora. Eu estou aqui. Tudo vai ficar bem. E o mundo volta a ficar da cor normal e o seu medo desaparece. Que belezinha. É amor? Você castou amor? Não, não. É a hora da coragem, cara. Ele dá coragem para as pessoas. Sua vez, Tepa. Por essa, ela não esperava. Do telhado de novo. Jork. Bom, esse bicho deve ser ágil, né? Sim. Eu lembro de uma magia que o gnome castou. Você pode tentar rolar knowledge para descobrir as coisas, inclusive. Vamos tentar. Ah, o gnome, qual que era aquela magia que era angry ou alguma coisa? Até foi a piada do episódio Angry Birds. Eu vou jogar. É uma para ela parar de voar. Burden é só. Pensamentos. Não consigo falar. O problema é que ela não está voando ainda, né? Mas aí ela não vai voar mais. Eu vou fazer também. É flames? É. Rolei mal. Tá. Olha, você sabe, Tepa, que ela é uma irine, um diabo, e tem todas as pessoas de diabo. Imunha a fogo, tem uma de resistência, existe a magia e por aí vai. Mas você não sabe nem mais as vidas especiais dela. Você não rola bem o suficiente para descobrir. Você sabe que é uma diabo, basicamente. Ok. É, que uma das minhas ideias era atacar o web, porque o web também dá covered, né? E aí ela teria que descer, mas o problema é que ela fica presa na web. Aí ela não consegue descer. Porque a gente mata o segundo telhado, o que vocês acham? Mas ela tem mais quatro telhados? O inferno. Ela pode voar no ar também, se ela quiser. Mas é que aí que está voando no ar, o Burden and Talks resolve o problema, entendeu? Ah, entendi. Porque ela tem que pousar. Seria diferente se ela fosse... Ela está na beira do telhado, não está? Ela está mais longe agora. Ela está mais longe agora. Se ela escorregar aqui, ela cai lá embaixo, não cai? Possível. É possível. Greasy. Beleza. Greasy. Estou jogando debaixo dela, né? Isso. Eu jogo uma... Eu tiro um pedaço de... Eu tiro um pouco de manteiga e jogo na direção dela. E vira uma graxa escorregadinha ao chão. Eu vou começar a rolar aberto, você fica bravo comigo. Por favor. Falei 26. Por favor. Falei 26. Mas está... Está zoado ali embaixo. Você joga lá, está tudo engraxado o telhado ali. Começa a pingar um óleo no telhado. Beleza. Ember. Pegar, vou testar minha magia nova. Eu faço um range de touch attack. Ela está com um cover por causa do telhado, viu? Mas pode rolar. Então eu não quero. Dou evil eye nela. Beleza. Você tem que estar mais perto para dar evil eye? Acho que tem. Tem que estar mais perto só, né? Tem que chegar mais perto. Deixa eu ver aqui. Eu quero cover. Cara, eu venho para cá para pegar a cover nessas caixas. Você vai se enfiar nas caixas? É isso. Aí eu dou um fortune no... Eu posso dar o keko conforme eu estou correndo? Não sei. Não. O keko é uma ação de movimento. Não é parte de uma. É uma ação de movimento. Entendi. Não. Então não vale a pena dar o fortune agora. Eu venho para cá e começo a castar... Em large person no hogar. Beleza. Esse time está aí e começa a conjurar a magia. Hogar, sua vez. Eu posso ficar na defensiva? Posso, né? É uma ação... Não. Você tem que atacar na defensiva. Conjura a magia. Acho que não dá. Não, não. Tem um que é ficar na defensiva. Mas você tem gastação para fazer isso. Acho que é gastação, peraí. Eu vou olhar aqui e eu te falo. Se der, eu fiz, tá? Eu cresci? Ainda não. Demara um turno. Ele tem que me tocar? Demara um turno. Mas ele tem que me tocar? Não. Não, tá bom. Então, uma licença mínima, só vai ter que tocar, não. Posso chamar o hogar para perto? Pode. Hogar, chega aí! Tudo bem. Vou chegar aqui. Não, é uma standard action. E vou... Ah, deixa eu ver. Acho que vou usar uma magia minha. Será que ela está andando com a louca? Bom, vou castar isso aqui. Expeditious Retreat. Beleza. Então, você começa a ficar tudo mais rápido. Seus pés começam a ficar muito rápido. Você tem barulhinho de castar magia? E se você tem? Eu acho que não. Oh, John was not an evil man. So far from perfect true. Só vez, Dora. Porra, é isso? Então, né? O caralho, será que foi aqui mesmo? Então, eu fiquei pensando. É o hogar cantando, cara. É, cara. Eu... Eu não estou com medo, então, né? Eu posso chegar mais perto? Pode agir de boa. Você não está com medo. Eu vou... Daqui eu consigo ver ela? Vê, você consegue. Ela tem cobertura, mas você consegue ver, pelo menos. Eu vou tentar atirar de novo, porque eu estou muito distante. Beleza. Então, você carrega a sua besta e atira. Mas essa vez, tipo, bate na cobertura aqui e não chega nela. Tor deck. A ajuda tem que ficar fazendo todo o turno, Kai? Sim. Eu não sei se vale a pena. Meu dano é muito baixo com arco. Eu prefiro resolver isso no meu turno. Bom, por enquanto eu vou ficar aqui ajudando a Dora e vou pedir para o meu elemental subir lá no telhado. Não sei se ele estava aqui, mas... Ele tem climb speed ou ele vai se moldar na parede e subir a parede? Vai pela parede moldando ela. Beleza. Ele chega lá no passo em turno, provavelmente. Beleza? Beleza. Vez dela... Cara, ela mira no Peppa e dispara uma rajada de flechas. Não tem cobertura, só tem o... Você deu a ajuda pro Peppa? O... For that? Oi? Não, eu estava ajudando a Dora, porque estava mirando nela. Então, basicamente, vem aqui e dou tiros no Peppa. Vou ACA, Peppa. 16. Uma piada. É, acerta aí tudo. Adiós, Peppa. Você não tem proteção de botar fogo, especificamente, não, né? Não. 37 de dano. Ah, 37 eu não estou morto, mas também não estou bem. Sua vez. Peppa. Então, você vai lá com uma classe de fogo, tipo, no ar. Estão pegando em você, pegando, você está, tipo, no chrio, Apoiado, assim, no ombro do hover, que está, tipo, tudo encravado de flecha no seu peito. Flechas flamigentes. Eu consigo pegar hover por esse cantinho aqui? Consegue, consegue sim. Então, enquanto eu ando pra esse cantinho, eu busco na minha bolsa um scroll. Eu abaixo aqui no cantinho, toco o Tordek e uso a magia fly nele. Beleza. Então, Tordek, você ouviu o Peppa falando palavras arcanas, tocando em você, e ao tocar em você, de repente, você ganha asas, ganha asas nas suas costas. Asas negras. Parecendo a capa do Peppa. Aí, agora dá pra chegar nela. Sua vez, Ember. curador. Tá bom, termina de castrar o... algum que coisa? Roger fica grande, porra. Aí, sim. Como que eu vou fazer pra ficar grande mesmo, Caio? Você vai lá na... na ficha do Whore. Ele queria que eu fosse errado. É, peraí. Achei. Só mudar o tamanho aqui. cos moretão em ser domesticado. GIS DO, DE especially Bupt determinação. 4L, da 과 ribs, Agora eu vou embora. hum! e Dom Kekko. Beleza. Minha arma mudou para D12. É isso mesmo, não é? Não, ela já era D12, ela já era D12, não é? Não, ela era um D10, acho. Deixa eu ver se você mudou certo, tem dois lugares de tamanho, para tentar mudar o lugar errado. Ah, tá. Ah, eu voltei lá e parece que não mudou nada aqui na minha arma. Minha arma é D12. Deixa eu ver aqui, é um D12. Não, é só depois fazer um macro só que mudou na arma, em vez de negócio. Ah, mas funciona bem isso aqui. Ah, tá. Tem as penalidades e tal. Ah, tá. Mais jeito. Deixa eu ver. Bom, agora você rola dois D20 e pega o maior. Peraí, quem que ganhou asas? Minha arma é D10, Caio. Não é D12 não. O Tordark. Não, então eu dou o forte no... Não, pode ser. É que o Hogar tem como subir agora, por causa de uma gente que encastou nele, não é? Não é por isso que eu tava catando. Não, é pra ele ganhar deslocamento, Expeditious Retreat. Acho que... Acho que funcionou. É, tem que clicar em Use Size pra atualizar ali, eu acho. Sim, é que minha arma é... Na verdade, ela é D10, não é D12 não. Então ela tava errada. E bem, depois a gente acerta ela, então. Uhum, deixa eu mudar aqui. Não, pode ser no Hogar, deu o forte no Hogar. Tô mudando aqui, peraí. Ah, tá. Beleza. Vou deixar a surpresa. Ah, tô alisou sozinha. É D10 agora. Tá, beleza. Ah, tá. Beleza. Mesmo grande, eu não alcance ela lá em cima, né? Não. Ela tá bem arrastada no telhado, você tem que subir lá em cima agora, pra você conseguir atacar ela. Não é difícil, né? Ah, um Climb, isso é D15, você consegue, eu acho. O meu tamanho? Muda muito o tamanho. Climb é força, cara. Você ganhou 4 de força, você fica mais forte. Com certeza ajuda, mas... Tamanho, isso não ajuda muito, não. Ok. Beleza, Hogar. Sua vez. Bom, vamos... Não, cara, você pode subir lá, você rola 2D20 e pega o maior, porra. Quem eu vou? Eu vou tentar escalar. Beleza, então você chega ali na... Cala pelo lado! Chega ali na parede. Chega aqui já, pra cobrir todos vocês. E rola Climb aqui pra gente. E... Climb. Olha, eu tenho mais 11. Ah, muito bom. Beleza, você conseguiu chegar lá em cima. Chegou lá em cima, acabou seu turno, basicamente. Sim. Climb é mais devagar, né? Sim. Chegou aqui, eu acho que eu tenho... Uma boa cobertura pro pessoal. Sua vez, Dora. Eu vou... Nossa, tem um voo, Grenoel. Eu vou... Pera, esse bicho aqui também dá cano, não, né? Ah, tá. Não. Eu não vi embaixo. É... Se eu subir mais, ele fica mais distante, né? Sim. Ficou difícil. Ah, eu vou... Eu vou deixar aparecer depois do próximo vez do Roger, então. Pode ser? Curo o Peppa. Na cura. Eu tô usando coisa do mouse igual uma boelhinha hoje, eu não sei clicar. Turei... Turei... Tá errado esse macro, eu acho, viu? Tá muito alto, né? É... É pra ser 16, não 20. Tá, peraí. Tá. Eu tenho uma função de maior aí pra pegar o menor. Tá errado, tá invertido o negócio aí, que eu ganhei a função. Mas é... É 16, não 20. Beleza. Tordec. Você tá voando, meu filho. Você é a voa 40, que você tem armadura. Tá, deixa eu ver. Muito bom. E a única consideração que eu tenho que subir, eu vou parar... Mais ou menos uma, pode... Você não vai conseguir dar um charge, né? Você consegue chegar a lado dela. Você consegue chegar a lado dela. Aqui não tem um, Riz. Ah, mas eu tô voando. Bom, então... Aqui não consegue ficar também, qualquer coisa? Consegue. Consegue ficar ali. Você não consegue atacar isso. Você andou duas vezes e voou, o seu pouco mais do que o normal. Ah, tá. Bom, como eu só chego nela, vou dar um hit normal. Não. Show chat. Então, você não entendeu. Você errou, de qualquer forma. Acho que você teria que... 40 é a distância... Assim, mas tem incotenusa e tudo mais. Então, o distância é mais alto. Acho que você conseguiu chegar aí. Mas, chegou até aí. Eu teria atacado, mas, tipo, não teria acertado, digamos assim. Ah, tá. Beleza. Beleza. Vez da Erines. Deixa eu ver... Deixa eu ver... O que eu vou bater? Cara, eu saio voando até aqui. Tá com a oportunidade do Tordek. Pode bater o Tordek. E do Hogar. E do Hogar. Do Hogar. Do Hogar também. Pode bater os dois. Ah, 16 não, velho. Hogar. Você rola dois D20 e pega o maior. Oh, desculpa. Deixa eu rolar o outro. É 34 de dano, mas... 18. Cara, ela foi esquivando os ataques de vocês, assim, passando pelo meio da machadada, da lançada. E ela chega aqui e ela tira outra flecha no Peppa. Puta que pariu. Eu quero tirar algo mais que 10 num dado. 11. Deixa eu ver o shot agora, né? Porque eu tô dando um tiro só. Peraí que eu tô aqui com a espada, gente. Peraí. Peraí. Tá estranho. Ah, não. Tá estranho isso aqui. Aqui foi o longbow. Então, mas não tá dando de fogo. Bem, eu dou dando de fogo na mão. Não seja por isso. Ah, não está errado. Eu tô dando batendo com a espada. Peraí. Escreveu longbow, mas eu tô dando da espada. Não. Peraí. Tá bizarro isso. Eu até acabei de ficar atilado com mais dois. Lá tava certo, aparentemente. O dano foi 18, Peppa. Agora você não tem correr nenhum. Ah, tem correr da caixinha. Tá. Mas ainda te pegaria, de qualquer forma. Colou o turno, sua vez, Peppa. Você percebe que ela tá querendo acabar com os magos primeiro, porque ela é esperta. É diferente da maioria dos inimigos de vocês, ela é esperta. Ela tá no chão? Não, ela tá voando. Tá no ar. Ela foi voando assim e tirou. Você percebe que ela consegue voar e atirar ao mesmo tempo. Eu não tenho Burden and Photos preparado, Peppa. Eu tenho, eu tenho. Eu tenho porque eu ia pensar se a gente não fosse lutar logo que a gente subisse, eu ia fazer um scroll, mas não aconteceu. Então, vamos lá. Eu continuo com o cover aqui nessa caixinha, né? Uhum. Então, vamos me afundar um pouquinho mais na caixinha. E... Vamos lá. Vou usar Burden and Photos nela. Essa magia tem spell resista ou é esse Peppa? Não sei. Spell resista ou Fies? Yes. Você rolou, você vai achar que 16 ali, tá vendo? Uhum. Então, você tentou, tipo, enfiar pensamentos negativos na cabeça dela pra reduzir a... Fazer ela pussar no chão, cara. Mas ao chegar nela, parece que alguma coisa mágica, talvez um poder do inferno, borrou sua magia. Amber. Quer saber? Contra demônio, a melhor coisa a fazer é bater, cara. Demônio é difícil de você conseguir, tipo, afetar com magia por conta da spell like a bitch. As magias que você usou eram boas até, mas ela passou nos saves. Porque elas não estão indo. Ah, vou tentar. O que é um peido pra quem tá cagado? Vai que ela falha. É, nem consegui passar no caster level. Deep Slumber. No caster level, achei que deu 13. 13, tá. Você tentou fazê-la dormir com a sua magia de encantamento, mas... Não, eu dou um Keiko de novo. Você tem que estar perto. Não tem um nicho de desestacionar, se não quiser funcionar? Tem. Pera aí, então, que eu vou me mover. Passou, eu tenho que pensar melhor o que eu vou fazer. Porque daí você não consegue usar magia, eu acho. É, então. Pera aí. Ó. Eu vou me esconder atrás desses barril aqui. E aí eu dou um Keiko. Pra manter o fortune do coisa. E eu dou... Aqui eu não alcanço. Não, eu não posso fazer mais nada, porque eu movimentei e dei o Keiko. É isso aí. Beleza. Então você se movimentou e deu aquela risadinha marota pra manter o fortune do Huger. Sua vez, Huger. Caio, se eu... Minha arma tinha reach, qual que é o meu alcance agora? É... Acho que sim. Mas ela, tipo, ela tá lá em cima. Ela é esperta, sabe? Ela não ficou... A altura de você conseguir bater nela. Ela tá bem alto. Bem alto. O Huger tem alcance de quase 100 peças. Então ela tá, tipo... Por aí, sabe? Tem que castar fly nele também, velho. Ela andou uns 60 pra cima, mais ou menos. Uns 40 pra cima, porque 60 ela tava, né? Cara, eu vou tentar... Eu vou usar a minha habilidade que eu ganhei agora. Eu... Aquela que eu mandei pra você, eu posso usar a Spell Keening, né? Pode, pode. Eu posso usar uma magia ou de Clérigo, de Mago ou Feiticeiro. Só que é como full round action. Então você gasta uma full round action pra tentar copiar aquela magia que o Papa acabou de usar. Você fica olhando, assim... Não, não, não. Eu tenho level. Mas só os level da minha. Fly é level 3, né? Eu vou usar... Acho que eu vou usar o Web. Tentar usar o Web. É, se quem dera pudesse. O Web também é nível 3. Eu acho que não tem como usar o Web no ar. O Web não é nível 3, é. É. O Web é nível 2. É nível 2? Sério? Mais ou menos nível 2. Certeza? Absoluta. É nível 2. Tô vendo aqui. Olha só, eu achei que eu ia ser nível 3, se me enganei, é legal. Tentar usar o Web nela. Ela tem que tá ancorada. Num solo. Ah, tem que tá? Tem. Então... Tem que ser encorajado. Ah, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou descer até aqui. E tentar dar cover pros dois. E entrar em defesa. Tem como entrar em full defesa? Ou não? Tem. Se você andou... Você saltou provavelmente daí, né? Você dá um salto no chão. Olha até aí. Você vê o Robor saltando do telhado, quebrando telha e indo até aí. Dora! Pépa, você quer cura? Por favor! Ah, eu queria fazer uma coisa legal. Acabei de descobrir o que eu posso fazer agora. Mas vamos lá. Tê de curado. Santuário? Ah, você quer santuário? Você prefere? Não, pode ser. O santuário também ajudaria depois. Mas atualmente ele tá morrendo, então... É. Não é 19. Eu acho que santuário é mais escudo, não é? Do que cura. Tira 4. Ok. Era pra ser o máximo... Era pra ser o mínimo entre 6 e 10. Tá o máximo entre 6 e 10 a fórmula, basicamente. Beleza. Tordek. O anão voador. Sempre tem o anão voador nos meus jogos. Charge! Aí você sai voando em direção a ela. Você alcança ela com o charge, pode bater. Ah, dará dará... O que é isso? Ok, eu posso fazer um... Um brush pra baixo? Tipo, jogar ela no chão? Você vai mover uns quadrados dela, mas não vai jogar ela no chão. Você vai mover alguns quadrados no ar dela. Só isso, sabe? Só pra saber, ela tá muito alta. Ah, ela tá... Tipo, 40 feet do telhado. 60 feet de altura, pelo menos. Tá uns 20 metros de altura aí. Então deixa quieto. Bom, então... Mais um bônus do charge. Passa, véi. É, você voltou pro Tordek, né, cara? Você esperava o que era. Mano, eu tô rolando 3, véi. Eu também não rolei nada mais que 10. Eu não rolei mais que 3! Não entendo seu sentimento. Cara, eu vou tentar planar no ar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Tem que fazer um gasto de fly pra isso. Eu não sei se tem fly. Deixa eu ver se eu tenho fly. A gente vai dar... Deve ter, né? Convergonha, mas eu sou um demônio com asas. Se não tiver se fly, seria muito inútil. Dá até... Ah, tem bastante. Tem 19 de fly. Não precisa nem rolar. Se tem 15. Dá uma plana no ar. E dá um full ataque. Começando no pé, se sobrar, eu vou na Ember. Tem cover. Pode dar um ataque de oportunidade. Pode dar um ataque de oportunidade. Tem que pôr daqui. Boa! Você acertou, eu acho. Porra, eu acho. Então... Acertou, acertou. Deixa eu ver quanto que é. Peraí. Só 5. Ah. Então você bate nela, cara. A pele dela parece ser meio dura. Como se fosse uma lídia. Então parte do seu dano parece que é absorvido pela pele dela. E ela lança uma rajada de flechas no Peppa. Só CA, Peppa. 16, mas considera os bônus aí do cover, do roger, da caca. Ah, o cover é cover. Pode ter um pra ter 20. É mais 4. Não faz diferença. Olha, eu acertei dois ataques. Não, eu errei. Eu caí mesmo assim. Quanto de vida você tá? 18. Beleza, você caiu com um dos ataques. Você tá com menos 3 do primeiro ataque. E o segundo ataque vai na Amber. A Amber, você tá aqui. Mesmo dano que ela, foi 17 de dano, Amber. Como você fez. Ai, ai. Então ela, pux, uma flecha no Peppa. Aí ela vê o Peppa caindo. Ela vira na Amber. Pux, e tira outra flecha. Aqueles lifelinks que ia ser legal agora, amor. Porque aí você conseguia curar. Rola a construição, Peppa. Sua vez. Peppa caiu? Peppa caiu. Vamos 3. Beleza, você estabilizou. Não tá mais sangrando. Pux, vida dela. Nossa, eu não fiz nada, velho. Sua vez, Amber. É... Algo que me ajuda a chegar até lá? É, você tá aqui, cara. Eu dou fly nele. Voa, filha da puta. Não, gente. Eu dou um kekko pra manter o... O coisa do Tordek. Ele ainda tá 30 feet. Não, ele tá lá em cima. Ele tá lá uns... Uns 40 feet pra cima de altura. 40, 600 feet de altura. O que que tem do gnomo? Oi? Tem mim que tá um negócio de... Ah, é no Hogger. É no Hogger. Então, nele fosse o... Eu dou um kekko. E dou um fly nele. Se você dá um tapinha nas costas, vai que é tu. Eu tá farel e dá uma risadinha. Sua vez, Hogger. Agora sim. Vamos que vamos, charge. Tá. Eu acho que você consegue. Eu queria dizer que acabou minhas magias de nível 3, tá? A magia que eu usei lá, a coisa também. Ela aumenta o fly também. Sim, eu acho que você consegue. Você consegue tirar ela de boa. Você vai voando em direção a ela e... Paf, calança nela. Mais um bônus do charge. Meu Deus. Mais dois. Rola dois D20. Ah, é. Mais um D20. Meu Deus. Cara, ela tá... Ela... Isso, o M3 acertou. M3 acertou. Ele sai do charge. Você acabou de descobrir a minha CA. É 23. Muito bom. 23 de dano. É 23 de dano. É o primeiro dano. Só rolei de novo pra... Ah, tá. Então tem minha RD. Então, peraí. Você chegou lá e... Fisgou ela no ar. Dora, sua vez. Posso brincar de Iron Man? Do quê? Saiu um raio de luz da minha mão. Nossa senhora. Eu achei essa tão legal. Vê se eu posso usar. Tem a distância do bichinho. Searing Light? Essa magia eu não conheço. Searing Light. Não chegou a descrição, hein? Eu mandei aqui. Pra mim não parece a descrição. Pode ser um bicho. Vou colar aqui. Só a distância dá, tranquilo. Ah, é uma carta remédia aqui, sim. Uhum. Você tem que colar um ataque de toque contra ela. Você tem que colar sua destreza e passar o bando dela. Pode ser que você consiga. Colar destreza e o quê? Colar um ataque de toque. Rola sua crossbow. Tá. Gostei de clicar em mim. Ah, eu tô na régua. Foi? Você acertou. Acho que você errou por causa do cover, provavelmente. Sim. Cara, tem um cover gigantesco na sua frente. A gente te mirar assim, sabe? Você te mirou assim. Nossa, tem um cover. Sua vez, Tordek. Ah, eu vou dar um full ataque aí. Beleza, rola fly. Hã? Rola fly pra você planar. Tá, eu ganho algum bônus porque eu tô com o mouse da magia ou não? A magia foi da um bônus, sim. Eu não tô procurando aqui, mas eu acho que é bem pouco. É, bem pouquinho. Se eu não me engano vai ser três. Porque é só o meu... Eu acho que é mais quatro, na verdade. Se ele não se mover, ele tem que fazer fly, é isso? É. Se você se mover, pelo menos metade do seu movimento, tá tranquilo. Todo turno. O bônus é metade do seu questão level. Então ela é três. Ah, então eu vou fazer assim. Eu vou atrás dela. Ela não dá ataque de oportunidade com arco. Então você vai fazer o que? Guardar a ação? Ah, não. Ah, você tá voando atrás dela. Só que se eu andar, eu não bônus o ataque, né? É. É. E agora? O que fazer? É difícil esse teste? Cara, eu tenho mais dois. Eu tenho dois, mas o bônus do fly. Deve dar... Pode ser 15, basicamente, pra você voar. É 50%. Mas eu sou o torde. Eu acho... Melhor você voar pra trás e se dá o ataque. É preferível. É um ataque. Que acerta. Eu devia tentar ver dois. Não dá nada. Ô, Kai, eu tô usando o Stone Strike lá. Pra... Né? Uns bonuzinhos. Você sabe que... Beleza. Não funciona o seu rider contra ela, viu? Porque o seu é contra... Me fala? É contra... Adamantium, né? O dela é a Evil. Mas pode bater. Vai ter o bônus o ataque ainda. Acho que funciona, também. Mas... Ah, depois eu dou uma olhada. Não, não funciona. É contra Adamantium. O nível é mais 5, se eu não me engano. Então... Mais o bônus do Stone Strike. Que deve ser mais 2. E acerte dano. Dessa vez você acertou. Dano foi... 10 no total. Então você chegou atrás dela. Seu machado virou de pedra. E você... Nas costas dela. Vez dela. Deixa eu ver. Deixa eu ver. O que é mais fácil de eu fazer. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver com a DC dessa coisa. Quanto eu tenho de bônus pra isso. Eu tô bem pra cima. Eu não tô bem aí, não. Eu tenho... Será realmente alto. Eu acho que vou arriscar. Minha arma é com a mágica e a da Mantium. Incluindo Ignora Hardness. Sim, sim. Tipo, ela é... Ah, não sei se ela... Não, dela é Evil. Tem que abandonar e der Evil. Nossa, tem específico pra isso? Tem. Cara, ela fecha os olhos e começa a se concentrar. Vocês ouvem risada na mente de vocês. E ela... Aparece no ar. Hum, meu Deus. Sua vez, Peppa. Tá caído. É, você tá, na verdade. Você tá realizado, mas tá caído. Sua vez, Amber. Eu acho que eu vou castar a Glitterdush na área. Beleza, pode castar. Porque eu acho que mesmo que ela não fique cega... Tá falando duas vezes. Se o que ela fez foi ficar invisível... É, acho que a Glitterdush que pagodeu nela no começo não era pra deixar. Não foi isso que ela fez, na verdade. Ela não fica invisível. Ela teleportou, gente. Cadê esse inferno agora? O que você faz, Amber? Ah, é que eu achei que ainda tava falando pelo microfone da Rafa. Ah, tá. É que aí ela mutou aí, eu mutei também e aí fodeu. Qual longe o Roger tá de mim? Eu tava 20 feet pra baixo dela, porque o meu alcance é 20 feet. Mas você tava na diagonal também, você tá uns 50 feet da Amber. Mas ela não tava 40 feet de altura? Da casa, 60 total. 60, 20 pra baixo, 40. É, tá, não dá. Então, velho, você vai perder seu bônus. Só lamento. Eu vou... Eu vou me curar, cara. Mentira, eu vou tentar curar o Peppa. Eu venho aqui... E eu dou uma cura básica nele. Peppa, você volta com um de vida, eu acho, né? Um de vida, é. Você acorda, abre os olhos, tem a Amber, uma varinha na mão, assim, tocando você. Cutucando você. Roger, sua vez. Vou atacar um Perception aí em volta. Vamos ver se vê algum. Pode rolar, eu rolo pra você aqui. Eu nem sei se eu tenho Perception. Caralho. Ninguém precisa me delatar. Tipo, né, que tem muita gente aqui no Perception. Não tá. Bom, eu vou voltar aqui e proteger o pessoal. Na verdade, eu vou voltar aqui e vou usar... Proteger o pessoal. Você desce aí. Dora! Eu vou... Vou curar o Peppa. Pode curar. Você não quer dar um channel, porque eu acho que o gnome também tá matizado. É, isso que eu vou fazer. Então, todo mundo curar seis. Falei, ruimzinho, vou. É. Sua vez, Tordek. Bom. Como sumiu, a gente vai voltar pros amiguinhos. Você gasta uma full round de action pra descer lá embaixo. E ficar na frente da Ender. Em vez dela. Alto ou baixo, pessoal do chat. Por bola de fogo? Então, né. Alto ou baixo aí. Porque eu vou usar. Isso vai dar certo ou não a minha coisa. Alto ou baixo. Acho que não foi ele. Enquanto isso, pode agir. Enquanto eles estão falando, vai falar alto ou baixo ali. Agora foi. Tá. O Xalilu falou... Usou alto. O Xalilu bot é... Ah, tá. Desculpa. Tá valendo. Eu vou... O Augustel pediu baixo e rolou alto. Beleza. Não deu certo. O que eu preciso fazer, então? Tá. E a gente não tem nem ideia de onde ela tá, né? Não. Ô, Caio. Se eu tenho uma magia que vai durar alguns turnos. E eu fico invisível depois disso. É considerado válido? Consigo ficar invisível? A magia, eu acho, quebraria a invisibilidade. Como que é? Não entendi, Peppa. Desculpa. Eu vou usar uma magia. Essa magia dura alguns turnos. Certo. Eu conseguiria ficar invisível depois disso. De boa ou quebraria a minha invisibilidade porque a magia ainda está sendo usada? Acho. Não é concreto. Isso aí é de boa. Tá, então isso pode ser uma boa. Mas eu não sei porque isso daqui vai durar pouco tempo. Ahn... Não, mas eu acho que é o que dá pra ser feito. Ninguém sabe nem onde ela tá, né? Não. Vai pelo menos atrapalhar ela um pouco, talvez. Eu vou botar uma esfera de água, então, na nossa cabeça. Ahn? Atrás da gente. Como que é? Não tem água. Ah, que os orbs. É, que os orbs. É. Se ela aparecer, dá pra deixar ela sufocada dentro do negócio. Mas magia que a gente não sabe o que faz, cara. Ahn, como assim? Uma bola de água. Eu só tenho nenhuma orb que dá pra usar pra isso. Oi? Aí vai essa aqui. Não é água, mas finge que é. Uhum. Se eu puder me dar liberdade pra movê-la, eu agradeço. Pronto. Qualquer magia de fogo é considerado dispel se ela não for lard. É. É isso aí. Ember, sua vez. Eu vou... Tá, eu vou dar... Eu vou curar de novo, Kai. Dá mais uma aqui. Só que essa vai de mim. Oito. É isso aí. Beleza. Roger, sua vez. Eu não posso preparar uma investida, né? Não, uma investida... Tem um fit pra isso. Ah, tá. Muito bom. Bom, eu vou... Pegar no bracinho do... Do pé. Vem cá, ó. Mirhadi. Vê se eu posso dar uma ajuda em você. Só coloca a mão no peito dele, assim. Isso foi inesperado. Isso foi inesperado. Bem inesperado. Haka da cura, cara. Deve ter haka de tudo. Segura 10. Valeu. Beleza. Dora, sua vez. Precisa de mais cura? Eu acho que sim. É bom, né? Tomei. Podem curar 12 agora, agora que é melhor. É isso. Tordek, sua vez. Vai curar também? Só falta você curar esse grupo. Todo mundo cura nessa porra de... Eu vou curar, então. Leu, hein. Não, velho. Curar 9. Beleza. Curou 9. Não velho, eu tô full. Ele não pode chegar aqui atrás e curar o Peppa? Você pode entrar na caixa. Vem aqui. Já que a mina não aparece... Então né. Aí a gente fica full. Beleza. Deixa eu ver aqui se vai dar certo o que eu tô fazendo. Ahn... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Só um segundo. Caras, vocês veem uma celebra de flechas para daqui de trás. Acho que na Ember, os dois tem cover, então tanto faz. Vai na Ember dessa vez. Ela aparentemente tava escalando aqui por trás. Ela perdeu a ação dela, ficou muito chateada. Porque eu não consigo ouvir das criaturas. Ela subiu aí em cima. Ela tá meio escondida dentro da casa, sabe? Na janelinha da casa, atirando. Já tá dentro da janelinha dessa casa aqui. Não precisa pela janela. E ela dá... 3 tiros na Ember. Ahn... Eu acertei 2 dos tiros. Foi 10 mais 13 de dano. 23 de dano. Ahn... Mas tá difícil, hein? Nossa... Ahn... Caio, você tá considerando o dano de fogo da flecha? Estou. Se eles passaram pela orb, pode negar. Como que essa orb funciona? Manda pra mim, fazendo favor. Manda de novo, peraí. Qualquer fogo mágico ou não mágico que passa por ela é negado. E lembra que ela tava em cima da gente, hein? Beleza. Acho que funcionou. Provavelmente o dano de fogo foi ignorado. É. A menos que ele seja um fogo mágico... Não mágico e... Aliás, não não mágico e não mágico. Beleza. Ahn... É a spell resistência dela é não, tá? Eu fui errado aqui. É porque é a flecha dela, não é ela, de qualquer forma. Sim, sim. Não, não. Só o dano. Se eu tentar botar esse negócio nela... Beleza, então tira 6 o dano aí, Amber. O dano de fogo foi ganado. Sua vez, Peppa. Pode agir. Eu vou começando a mandar a bola na direção da mulher. Se você tá com a bola... A Orbi tá em algum lugar? Tá aqui em cima, tá vendo? Não. Será que eu coloquei na layer errada? Posso botar na layer errada, Peppa. Uhum. Tá na layer errada. Não tá embaixo em mim? Não, tá aqui, ó. Tá na minha layer. Ela é um pouco maior, mas tudo bem. Vamos usar esse prefeito. Ela anda 30 feet por turno. Tô botando a Orbi na nossa direção. Tipo... Entre a gente, tá? Beleza. Sua vez, Amber. Pode agir. Eu vou... A galera ainda tá com cover, né? Ah, tem cover. Ahn... Spells... Não vale a pena. Caralho, o que que eu faço com essa mulher, hein? Cara, não sei. Bom, eu vou tentar acertar. Ela tá com mais 4 de CA, né? Muito, velho. Hum... Que cool, cara. Ah, vai que funciona. Comende. Comende. Você vai resistir primeiro? Deve ter, provavelmente. Imaginou? Sim. Vamos ver aqui. Uh! Foi boa. Questar level check. Foi quanto? Eu perdi. Foi 7 se eles foram mudados, né? E essa perdeu. Então você tentou dar um comando nela, mas ela... Bateu nela. Bateu e voltou. Hogar. Sua vez. Bom, ela tá no chão, né? Numa janelinha, né? Ela tenta dar a casa numa janela. Aham. Beleza. No segundo andar. Porra, no segundo andar? Uhum. A minha lance, ó. Alcança. Você tá voando, tá? Ela deve ter cover, assim. Voando você consegue, de boa. Então, beleza. Eu chego lá. 20 feats, ó. Ok. Vou dar uma lançada nela. Ia ser... 3 critical, né? Ah, nossa. Olha quanto... Mano, hoje não é um bom dia pra jogar RPG. Os dados estão ajudando. até agora que foi mais que 10. É... Eu tentar o raio de novo ou vou atirar daqui? O raio acho que causar mais dano. Eu vou atirar daqui. Eu vou atirar daqui. Eu vou atirar na frente de novo. Sim. O que você causar mais dano? O que você causar mais dano? O que você causar mais dano? É pra isso que o Hogar serve. É, Hogar. Oh, menos um. Tá louca. Olha aí. Então vai a luz. Vamos ver se essa criatura do mal vem pra luz. Cara, você mora na janela, Rafa. Ela bate no corpo dela e se desfaça. Magia contra ela é difícil de pegar. Se a resistência é 19. Só que eu achei que foi 15 aqui. Tá vendo, ó? Uhum. Tordex, sua vez. Bom, se eu só andar eu chego lá. Só voar, no caso. Só voar você chega. Eu vou entrar na casa, velho. Quer dizer, entrar pela janela, né? Toca perto dela, por favor. Não dá. Acho que ela tá bloqueando a passagem. Acho que não sei se tá. Não consegue entrar na janela. Só que você pode entrar na frente, basicamente. Uhum. Ah, tem. Todo intrometido na janela. Vez dela. Ela dá um passo pra trás. Pra evitar ter que oportunidade. E ela começa a olhar pra você assim. Criatura grande. Você acha que seu tamanho me amedronta? Mas eu lhe mostrarei o poder do inferno. Naquela tá me vendo? Tá. Você olha em volta, Hogar. E, tipo, tem um inferno em volta de você. Você tá do inferno. Fala, Will. Ela consegue usar isso de dentro da casa? Então. Ela tá dentro da casa e, tipo, ela saiu de praia da janela. Ela consegue. Ela tem umas coisas fortes. Ela é forte. Cidemana é forte. Ela é SR9, gente. Você não viu muito forte? Entendi. 9 ou 8, eu acho. Peraí. Eu acho que eu passei. Passou. Você não ficou com medo? Pero no meio do apelo. Mas ela não dá as voltas, né? Sim. Todo bem. Você não sabe nada, que é o inferno. Vou te mostrar. Sua vez, Peppa. Se você for até aqui, Peppa, você tem visão dela, mais ou menos. Tá. O Caio, não sei se você leu, mas mover essa orbe aqui só com a unha ação de movimento, tá? Então com o unha ação padrão, eu fiquei invisível. Beleza, eu vi Então tá Eu posso me mover duas vezes Usar a minha movimentação padrão Se você usar a sua ação padrão Você consegue se mover uma vez Você pode usar só o trambuí para mover a orb E se mover mais uma vez Então eu vou começar a subir a orb pela casa Beleza Eu tenho uma orb subindo na casa alheia Passa assim no corredor Tem uma pessoa no banheiro Aaaaaah Passa na frente delas Ember, sua vez Nossa, antes eu já não acertava Agora menos ainda, né? É Tem que se mover por lá Mas onde vai pra tá Se eu conseguir ver ela Tá se curando? É isso? Sim Beleza Então a Ember se cura com a varinha Hogar, sua vez Se eu for ali eu consigo ver ela Se eu for aqui Consegue Aham Então E alcanço de boa também, né? Alcanço de boa Você tem que custar a cobertura do rotor daqui Mas pode bater de boa Mesmo se eu ficar um pouco acima dele? É que é uma janela Tipo, é Mas também é o tamanho dele Não tem muito como Meu Deus, velho Enquanto do tour daqui na frente Você acabou errando Sua vez, Dora Eu irei Raiar novamente Só que tá funcionando E eu não tô com Não tem como tocar Porque eu tô jogando outras coisas Não pode curar Ah, você tá conseguindo um siro em light Fala o toque de toque pra gente Ah, mas eu... Você joga a magia nela Bate na casa E se desfaça Ela tem bastante defesa Contra a magia Tor deck Sua vez Eu ajusto Vou voltar um pouquinho pro lado Se puder Você entra na casa Ajustar pro lado aí É Ou pra esse Acho que não tem uma janela Você tem que entrar reto Não consegue passar Mas você pode andar se quiser Se você andar normal Você pode andar Em vez de ajustar Você vai andar Dois ataques Ah, não É que eu quero dar dois ataques Entendi seu problema Bom Eu vou dar um full ataque nela Tem strong strike, viu E o shield Você deu o seu ataque Tá, beleza Tem mais dois acertes dano E pux, pux Bate E ela vai esquivando Seus ataques Assim, ela tem 23 de CA Nossa Por um Por um Vez dela Olha Ela tem muito cover aqui Mas Eu dou um passo Deixe pra cá E vamos ver se eu acerto o Peppa daqui O Peppa tá invisível Ela viu o invisível Se ela tá a casa Aí eu acerto Não acerto Não é 20 feet Tá Então já que você tem isso Eu vou ter que andar mais Faz diferença Ah, eu dou um passo pra cá E atiro Você tem cover contra ela Tem cover? Não, só não bate Então dá até a cortina do cover Tem cover dela Ok Ela ataca no Peppa Rapaz Eu errei um tiro Sempre é com um tiro Esse aqui Esse aqui foi o dano Porra Tira 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 7 de dano de fogo Que passou na sua orb Ok Foi só 28 28 Eu consigo entrar nessa janela aí? Você consegue se espremer pra entrar Você vai gastar um Não sei Eu tinha um forrão de action Pra se espremer pra entrar Mas consegue Sua vez, Peppa Eu vou mandar minha orb Na direção dela Consigo alcançar ela agora? Consegue Consegue sim Então pode botar nela aí Passar por alguém no caminho Fazer alguma coisa? Ah não Tá andando pra dentro da casa, né? É É que você não tem visão Dentro da casa Pra fazer isso Pra saber Chegar Nossa, chega Vai Chega nela Então tá Eu vou usar essa primeira ação E eu vou vazar daqui Vazar daí Como exatamente? Andando Ah, sei Andar Beleza Basicamente Todo turno Você vai ter que fazer Uma Resistência Um negócio Tem Você vai ter que fazer Um Como é que chama? Reflexo Se te pegar Dentro dela Você fica preso Quem tem E tem Tem que segurar A respiração É 21 Esse turno Eu passei Mas eu acho que Eu rolei quanto? Ela tem 12 de reflexos É É difícil Amber Sua vez Pra eu enxergar ela Eu tenho que ir aonde? Aqui mais ou menos Você consegue ver ela Não sei Por aqui Mas aí eu entro Na linha de tiro dela Mas então Foda-se É que aí Eu acho que você não tem escolha Então você vai lançar O seu raio assim Ele bate na janela Não é touch? É, mas tem cover, né? Aí meu touch é É, touch range attack Sim Mas é Eu tenho 17 de touch Mais 4 do cover 21 Por 1 Você não entrasse na folha do barbo Não adianta Não dá bônus de força É, bônus de força É, bônus de distância É Sua vez, Huger Ah, perdeque Oi Você lembra aquela tática Não voador? Não Aham Lembra sim Vem cá Oh, Deus Eu vou te arremessar nela Você agarra ela Porque ficar longe Não tá dando certo Eu vou pegar o anão E vou arremessar ele nela Beleza Força É um modo de reposicionar Basicamente Eu acho Que você tá fazendo Se o Tord aqui não for contra Você consegue fazer de boa Se ele for contra É pouco mais difícil Só que você tem que fazer Um fly Eu acho Pra fazer isso Só que você tá Parado no bar Aí Ah, eu tenho que andar Bastante, né Se eu É Ele não consegue Entrar pela janela da casa? Ele gasta a forma de action Ele consegue Mas ele gasta a forma de pra entrar Vai ficar lá na entrada Se eu der um rolê E voltar no mesmo lugar Não conta Não Drogas Bom, qual que é o teste de fly? 15 Nada rigor Vixe É, aí ferra Deixa eu pensar Se eu segurar no telhado Não ajuda Isso eu não vou Aí você fica segurando o telhado Você fica segurando o telhado Você tem que segurar a força com uma mão só Por exemplo Ou qualquer coisa assim Segura no telhado Entendi Ah, vamos Deixa eu ver o negócio Fly Porra, nem fudendo Tem menos 4 de fly Você ganha mais 3 Da arcassia level Eu tenho menos 1 Muito bom Eu tenho que andar metade do meu movimento Isso Aqui não tinha uma janela maior, né Não Desse lado Desse lado aqui Não, é uma janela normal É uma casa de pessoas De tamanho normal Não De tamanho gigante Droga Não, é um tamanho roger Ah Bom Ah, já que não vai dar pra eu fazer isso Senão eu vou ter que pesar Ou vou tentar me enfiar dentro dessa casa Beleza Então você gasta uma forção de action Pra tentar Se espremer Pra entrar aí dentro Pra entrar pra gelar a cabeça Primeiro Assim Tá uma situação engraçada Pra não dizer outra coisa Entre com os pés primeiro Entre com a cabeça primeiro Beleza Sua vez, Dora Eu vou Chegar perto do Peppa Chegar perto do Peppa E eu vou Corar ele novamente Peppa, você tá apanhando muito Tordek Cara Você começa a ouvir Passos Debaixo da casa Sabe De andar debaixo da casa Passos meio que rápidos Com alguém correndo E tipo Porque silêncio Logo depois Sabe Como se Pessoas fizessem uma corrida rápida E parassem Tipo Tentando um minuto Talvez Despercebido Você rolou muito bem Supercept Acredite Muito bem Você não tem noção Você rolou bem Supercept Se eu passei Debaixo da casa Mas eles estão Tipo Correndo Cara É como se a pessoa Tivesse tipo Tentando ir De maneira Relativamente discreta Então ele dá uma corrida rápida Assim Para Sabe Dá uma corrida rápida Você ouve Alguns passos Só você ouve Por exemplo O Roger não ouviu nada Gente Entra na casa Por baixo Tem alguém escondido Aqui Eu grito mesmo Quero que se foda Eu vou dar um ajuste Para eu Literalmente Ficar agarrado Com ela Você quer dar um grapple É isso Isso Você rola uma manobra No CMB Tá Vou rolar Vamos ver Deixa eu abrir Minha ficha aqui Eu não sei Até que eu tenho Meu CMD Esse já é um ataque De oportunidade Mas quando eu estou Com o arco na mão Não posso bater Eu acho Tá Ela é CMD É ataque É ataque Não é muito Mas Se rolar um dado Cara Você tenta Agarrar ela Assim Mas Tipo Ela esquiva De você Muito facilmente Sabe Caramba Tudo dela é alto Ela é nível 8 Gente Você falou 9 Eu errei É nível 8 Ela é sair 8 Porra mano Não é possível Que ela Ser tão alto Tudo dela Que eu mando vir Pra vocês verem Daqui a pouco Só a vez dela Cara Ela vendo que tem Fucking Thor Aqui na frente dela Ela faz uma ação De retirada Aqui pra trás Não é uma ação de retirada mesmo? Não É o Thor Não se esquece Que ela não pode Passar pela Orbe A Orbe Tá atrás dela Pra atrapalhar O máximo possível Ela dá um passo De ajuste Tentando O Pacat Onde não tem a Orbe Sabe Alguma coisa assim Se está Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Squeezing Pathfinder Como funciona Eu nunca ouvi essa regra Cara A regra de se escoizar Eu acho que está Fat Footage Se eu não me engano Vou fazer isso Não Peraí Você tem menos 4 De armor class Tem menos 4 Atacos E menos 4 De CA Basicamente Eu? É Eu estou dando Squeeze Deixa eu ver Até dentro da casa Eu tenho que ficar Meio abaixado Ah dentro da casa Não É casa de boa Ah tá Então Já estava a hora Que eu estava tentando Entrar né Beleza Só tem menos 4 Só em ataque Mas Ela vem aqui E Ela Levanta O arco dela E nem você Hogar Assim sabe Pronta Pra Tipo Disparar em você Quanto é a sua CA Hogar Minha CA Defensa 19 Ah tem um desbojo De te pegar Cara E ela Mira O ataque Em você Assim Cadê 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 o ataque Ela Gera Pode bater Uma vez Você pode bater Mais uma vez Não sei se você tem Bagulho Bater Várias Vezes Não Ainda Não Você errou Porque você tem Finalidade Mesmo você Vai dar Seria errado De qualquer forma Mano Eu não estou Me confirmando Com esses lados Rapaz Ah Eu tiro Dano de fogo Tira Enquanto Enquanto Eles estiverem Passando pela Orbe Tira Ó Kai No lugar Que a gente está Voltando Tem uma escada Para descer No primeiro andar Tem Tem sim Tem Ó Rogar Eu te dei um crítico Viu 41 de dano Caralho Aquela flecha Pega no seu ombro Seve o seu músculo Saindo Eu errei um tiro Ainda O outro acertei Quanto de dano 41 E tipo Tinha mais dano de fogo Mas a Orbe Está lá Empatando Foda Aí eu tirei a Orbe Ok Deixa eu ver uma coisa Aqui Espera aí Ficou Esperado Beleza Tor deck Você vê Uma figura Saindo Tipo subindo Aquela escada Do primeiro andar Chegando Na mulher Chegando Por trás Dela Assim sabe Ela meio Despercebida O que está acontecendo E Essa pessoa Banjo Que até Que super Foderoso Segurando Uma 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 rapper E bate No arco Dela Fael É Para chegar Com estilo Entendeu É Eu falo 16 E vocês Vem O arco Dela Voando Na sua frente Roger E vocês Vem Uma figura Ali E ela Vira Que foi Isso Desculpe A demora Sua vez Peppa Você sabe Que ela gritou Alguma coisa Eu tenho Uma pergunta Que talvez Seja Meio Complicada O meu Corvo Pode Lançar Magias Por mim Certo Magia De toque Sim O link É empático Eu posso Usar ele Para mover Essa orbe Não Só Magia de toque Ele pode Pegar Para você Para você Mesmo Que faz Ok Então eu não Posso usar ele Para ver Onde a mulher Está E mover A orbe Não Não Então Eu acho Que eu ouvi O Thor Gritar Para a gente Entrar No primeiro Andar Da casa Sim Eu vou Entrar No primeiro Andar Da casa Indivível Beleza Então Chega assim Você vê A pessoa Desesperada Um cidadão Meu Deus A minha casa Foi me Deber Vanda Estava Tendo lá Em cima Chegando A minha janela Eu vou Dictar Para o Thor Daqui São só Pessoas Desesperadas Achei Entrar Na casa Errada Ah Eu Foda-se Eu vou Vim Para Cá Ficar Aqui De boa Eu não Tenho Como Acertar Ela Eu não Tenho Mais Filha Da Puta O Evil Eye Não Dá Distância Porque Quanto Está Distância Daqui Aqui Tem 30 Feito Beleza Do Evil Eye Nela Você Vai Andando Até Olha Feio Para Ela Deixa Eu Gastar Evil Eye Aqui Tem Evil Eye Tem Beleza Você Tira O que Dela Vou Tirar Daqui Defesa Tira Defesa Cá Dela Cara E ela Fica Olhando Para Ela Ela Está Desesperada O que Aconteceu Olha Pra você De novo Você Entendeu O que Aconteceu E Passou Olha O Filho Da Puta Na Verdade São Nove Turles Não Agora Está De Boa São Quanto Oito Nove Eu Coloquei Seis Mas Vai Acabar A Copa Justiça Eu Acho Provavelmente Então Ataque Nela Então Você Pega Sua Lança Enfia Não Tem Mais Cover Tá Tá Muito Bom Agora Vocês Começam A Acertar É Que Eu Fiquei Emocionado Porque Eu Veio Eluart Entendeu Um Vinte Sai Tudo Né Mas Sinal Você Acabou De Dá Cinquenta E Oito De Dano Nela Porque Você Confirmou Porque Eu Tirei Dois De Cea Dela Eu Estou Querido Depois De Bater Tá Ligado Já Levanta Todo Feliz Rafael Aquela Pessoa Gigante Te Chamou De Eluart De Repente Na Sua Cabeça Vem Tipo O Nome Assim Eluart 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 Você Se Lembra De Um Jovem Garoto Correndo Atrás De Você Falando Ei Estarei Estarei Você Se Lembra De Você Se Apresentando Na Escola Bom Dia Meu Nome Eluart Vim Começar As Aulas Aqui Na Academia De Quintargo De Repente Você Contra As Pessoas Ah Meu Nome É Eluart De Repente Vem Na Sua Cabeça Se Lembra Do Seu Nome É Eluart É Bom Ver Vocês Também Roga Tô De Pronto Cê Tava Moleque Doido A 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 Mais Importantes Pra Dizer Agora Depois Eu explico As Madelis Querem Conversar Uma vez Dora Eu Tô Vendo Isso Aí Não Tô Vendo Não Você Tá Ouvindo Talvez É Minha Orelha Grande Eu Pra Chegar Ali Eu Tenho Que Descer Não Consigo Falar Isso Ainda Mais Que Você Consegue Entrar Aqui Na Casa Sabe Basicamente Chegar Na Casa Com Peppa Tá Coloca Peppa Então Você Vai Sentrando Na Casa Você Entra Você Vê Deixa Vê Você Tá Vendo Deixa Eu Vê Você Vê Essa Pessoa Aqui Gritando Olha Quem Vai Tirar Minha Casa Seus Mãe Deus Eu Vou Chamar A Polícia Que Bonitinho Eu Falo Um Oi Tipo Tão Amigável Mas Tão Amigável É Uma Dirigna Hora Pra Ter Pássaro No Braço Dela Não Sei Cara Peguei Essa Ela Estendendo A Mão Pra Dar Um Comprimento Socar a Mão Mas pode Ser que Tenha Tem cara De que Tenha Eu Tenho Quase Certeza Que Eu Deixar No Vasco Sua Vez Tordek É Hora Só Do seu Critic Tordek Então né Estone Strike Pra Variar Só Pra Garantir Que Não Vai Errar Ou Tentar Pera Já Tá No Fim Da Vida Vou Só Dar Um Tipo Básico Pra Soma Todos Os Bônus Possíveis De Acerto Não Foi Ó Se Andar Até Aqui Pegaram Cover Pegaram Como chama O Eluard Tem mais Dois Do Flank E mais Do Storm Strike Total É Isso Então É Que Ataco Menos Dois Ia Ser Também É Verdade Você Acertou Só Que O Dano Foi Eu Não Cai Ainda Nove Eu Tô Com Quatro De Vida Então Tem RD Ainda Será Que Estou Com 3 De Vida Vez Dela Cara Ela Tá Cercada Com 3 De Vida Ela Falou Quer Saber Eu Vou Dar No Pé Ela Começa A Conjurar Na Defensiva Um Teletransporte Vou Rolar Aberto Para vocês Verem Aqui Aliás Eu Não Chat Rola Um D20 Para mim Vai Lá Chat Ajuda Nós Eu Acho Que Eu Acho Que Só Sair Da Com Greta Deposta De Que Nível Sabe Dizer Alguém De Cabeça É Quatro Ou Cinco Cara Qual Greta É Que Ela Tem Seis Ou Sete Sete De De Sosser Cinco De Summoner Seis De Summoner Eu Tenho Doze De Spell Resistance Eu Preciso De Rolaram Dois Ali Já De Concentration Rolaram Dois Ali Para Minha Show Cara Ela Tenta Se Concentrar Assim Para Conseguir Desaparecer Daqui Ela Pisca No ar Talvez Ela Fica No Mesmo Lugar Ela Me Volta Assim Fala Ai Meu Asmodeus Ferrou Cadê Seu Deus Agora Cadê Seu Asmodeus Agora Sua Vez Eluard Não Eu Bato Não Foda Aqui Tinha Um Corpo Mesmo Sabia Que Eu Conhecia Essa Imagem Flanqueando Com Tor Ela Tem Manus O Cé Por Conta Da E Essa Galera Quando Bater Com Crítico Bate Com Crítico Né Saiu Um Agora Direto Cara Você Pega Sua Rapper E Tipo Você Tá Olhando A Hitor Daqui Rougar Tá Diferente Bem Diferente Não Lembra Aquela Que Usava Antes Ela Quebrou E Essa Rapper Que Atravessa Ela Cai Esmaiada No Chão Bicho Chato Dá aquela pausa dramática Então Corre pelo ar Levanta ele E aí moleque Onde você tava Você tava morto Eu fiquei sabendo O que aconteceu Calma calma Você também tá diferente O que houve O Lorde Cresceu Tá mais adulto Essas roupas Combina mais comigo Você Tipo Tá Erguendo Você Assim Tá fora Do chão E chacoalhando Calma Calma Você vai me quebrar Desse jeito Tá quase Pensando no teto Cara Porque É baixo Teto Eu Adesso Ele Eu Agradeço Eu Acho Que você Mesmo Pode Ajudar Dispel Eu Mudei Ali Eu Não tô Ali Embaixo Cara Sento Ali Tô Tentando Entender Que Caralho Isso Aconteceu Até Agora Ruga Que É Essa Coisa Que Elas Tavam Tocando Vocês É A Gente Veio Aqui Bom Calma Lar Calma Você Acabou De Voltar Vamos Reunir O Pessoal Ok Mas É Bom Prender Essa Coisa Antes Não Tá Morto Aí Começo A Pisar Na Cabeça Não Eu Não Sabia Se Eu Devia Matar Ou Não Pode Matar Relaxa Que Tava Matando A Gente Continuo Pisando A Alguém Mandou Essa Coisa Atrás De Vocês Mais A Menos A Gente Veio Aqui Por Algum Motivo A Gente Estava Procurando As Coisas Aqui Estavam Vindo Com Garotinha Lembra Isso Garotinha Lá No Chão Lá Atrás Uma Caixa Vocês Vem O Pequeno Tommy Sem Entender O Acontecendo Bom Vamos lá Embaixo Tem Muita Gente Quer Te Ver Certeza Ok Eu Tô Com Saudade Do Pessoal Também Ela Terminou De Morrer Ah Se Você Pisou Na Cabeça Dela Morreu Ah Então Tá Bom Só Pra Ter Certeza E Ele O Silver Reis São Incríveis Atrás Da Caixinha Assim Olhando Pra Vocês Esgrilhando Pessoal Olha Quem Apareceu Voltou Dos Mortos O Aconteceu Veio Ah Olá É Bom Ver Vocês Também Olá Ah Então O Que Aconteceu Nesse Meio Tempo Então Essa É A Nossa Pergunta Você Que Tá Chegando De Surpresa Ok Ok Ah Bom Eu Conto Pra Vocês Mais Tarde Quando A gente Tiver No Local Mais Calma Mas O Vocês Estão Fazendo Aqui Agora O O Tommy Eu Não Lembro A História Direito Mas O Tommy Tava Precisando Da Ajuda Do Silver Raven Ah Eu Me Abaixo Até Ele Tipo Um Comprimento Ah Olá O Silver Raven Pode Te Ajudar Você É Do Silver Raven Sim Prazer Meu Nome É Tommy Então Essa Moça Ele Aponta Essa Moça Que Fica Esmagada Lá Em Cima Ela Havia Prendido Meu Pai Dito Que Eu Deveria Chamar Os Silver Raven Prazer Eles Aqui Senão Ele I Matar Meu Pai É Foi Isso E Onde Está O Seu Pai Ela Devia Saber Eu Dou Aquela Olhada Pro Rogan Assim Eu Tava Feliz Em Te Ver Bom Não Se Preocupe Vai Dar Tudo Certo Agora A A A A A A A Do Seu Pai Bom Que Você Tenha Voltado Mas Acho Que É Uma Boa A 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 Seu Seu Nome É Tom Certo Sim Senhor Qual O Nome Do Senhor Seu Nome É A É Um Prazer Conhecê-lo Tommy Não Se Preocupe Os Steven Ravens Estão Aqui Agora Nada De Mal Vai Te Acontecer Nossa Que diferente Tava Através Que Eu Encontrei Os Steven Havis Eles Me Bateram Que A Dora Fez Algumas Coisas Erradas Deve ter sido Mal Entendido Não Se Preocupe Os Silver Ravens Estão Aqui Para Proteger As Pessoas Mas Venha Conosco Entendido Do Menino De Ficar Espalhando Para Todo Mundo Achando Que Eu Bati Nele A Toa Vai Ser Bem Mal Entendido Mesmo Ele Vai Se Arrepender Deu Bem Errado Os Nove Morrem Cedo Tava Testando Menino Eu Falo Para Ele Fica Tranquilo Para Cada Tapa Que Você Tomar É Outro Que Eu Tô Nela Eu Vou Ir A Coelho E Vou Falar Tipo As Coisas Aqui Foram Bem Pesadas Sem Você Então Peppa O Que Aconteceu Nesse Meio Tempo O Que Aconteceu Com As Pessoas Com Quais Pessoas Adora Desde Que Você Sumiu A Gente Tá Num Período Um Pouco Complicado Por Aqui Um Pouco Depois A Tentou Te Encontrar Tivemos Algumas Ideias E Ajudamos Algumas Pessoas Inclusive Salvamos A Pena Envenenada De Quintargo Boa Boa História Eu Quero Muito O Ok Então Foi um Período Meio Difícil Pega Leve Com a Dora Ela Tava Só Tentando Protegir O Silver Ravens Quando O Moleque Acabou Apanhando Ela Acabou Salvando Ele No Final Bom O Importante Que Todos Vocês Estão Bem Agora Tom Venha Com A Tom Venha Com Vou te Levar Para Um Local Seguro Sua Casa É Por Aqui Sim Eu moro Mais ou menos Por Ali Ele Aponta Uns Becos Na Na Região Ali Atrás Vamos Passar Até Lá Talvez Você Queira Levar Algumas Coisas A Gente Tem Um Local Melhor Para Você Ficar Mas E Meu Pai Não Se Preocupe Com Ele Nós Iremos Encontrá-lo Mas Você Ficar Na Rua Com A Gente Agora Pode Ser Perigoso Para Você É Bom A Te Levar Para Um Local Seguro Não Se Preocupe A Tem Tem Tokens Dos Corvos Tem 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 Peçam Para Alguém Nos Encontrar Aqui A Gente Precisa Tirar O Tommy Da Rua Se Mais Alguns Guardas Ou Algum Dessas Outras Criaturas Aparecer Pode Ser Perigoso Para Ele Mandando Para O Grupo De Do Seu Amigo Lá Ah Tommy Pode Nos Dão Passada Com Ele Na Casa Dele Quem Mais Quer Vir E A Gente Encontra Com O resto Pessoal Aqui Depois Beleza Vocês Vão Mandar Um Corvo Para Chamar As Pessoas É Um Dos Grupos Do Meu Pai Ou Do Amigo Mais Perto É Vocês Pegam Um Corvo Corvo De Prata De Vocês O Figurino De Wander Power De Vocês Amar Uma Mensagem No Prata No Ar Quando Chega Na hora Vira Um Corvo De Verdade Explode Penas Pretas E Sai Voando Em Direção A Alguém Em Quintar Bem Eluard Você Vai Com O Garoto Até A Casa Dele Uma Casa Bem Simples Sabe Dois Cômodos Uma Sala E Um Quarto E Um Banheirinho Nos Fundos Que É Basicamente Uma Fossa Ele Vai Lá Ele Senhor Ah Não Se Preocupe Nós Encontraremos Suprimentos Para Você E Talvez Até Roupas Melhores Se Você Quiser Agora Só Preciso Esperar Um Pouco Novas Pessoas Novos Integrantes Deve Estar Chegando E Eles Poderão Levá Para Um Local Seguro Não Se Tem Que Achar Ele Pera Tem Muito Nível Esse Jogo Achei Chega Lá O Grupo Do Roupa Com As Pessoas Oh Chegamos O Que Vamos Fazer Não Entendi A Mensagem Qual Era A Missão Primeiro Você Entra Naquele Quarto E Vê O Quê Vai Logo Por que Tem Que Entrar Aqui Entra Vai Logo Vai Entrando Aí Mas Que Eu Estava Esperando Roupaga Quanto Tempo Grandão Mas Você Tava Morto Bom Aparentemente As Coisas Nem Sempre Ficam Do Que Elas Estavam Estou Aqui Agora E Ele Vai Correndo Atre Você Assim Dá Um Abraço Eu Não Acredito Calma Calma É O Segundo Que Faz Isso Hoje Qual O Problema De Vocês Só Os Grandão Inclusive Eu Não Acredito Ele Começa A Chorar Você Não Acredito É Mas É Uma Longa História Eu Conto Para Vocês Depois Você Pode Tirar O Tommy Daqui Sim 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 Claro Dez Você Não Vai Sumir De Novo Pode Deixar Eu Não Vou Nenhum Lugar Tão Cedo Ele Enxuga As Lágrimas Assim Pega O Garoto Venha Garoto Vou Estravar Para Um Lugar Seguro Tipo Ele Pega Garoto Colocar No Ombro Assim Sabe Vai Saindo Com Ele Eu Coloco Eu Falo Para Ele Recomponha Esse Homem Depois Estaríamos Todos Tomando Uma Cerveja Junto Menos Tony Ele Tomara Leite Ah Sim Com Certeza Concordo O Rolf Gravar Vai Embora Junto Com O Grupo Dele Levando Tom Ah Pessoal Agora que Aparece Coisa Parece Estão Mais Calma Seria Bom A gente Começar A Tentar Espalhar Esforço Para Tentar Encontrar O Pai Dele Se Ele Estiver Preso Ou Felido Seria Bom Que A gente Encontrasse Ele Logo A gente Não Sabe Inclusive Se Existem Outras Pessoas Segurando Ele Ou Ameaçando Ele Bem Dora E Ember Vocês Viram O Eluard Você Também Viu Tordex Vocês Vão Fazer Falar Alguma Coisa Vão O Que Vocês Estão Achando Disso Uma Vez Que Eu Fiquei Sabendo Você Tava Na Barriga De Um Bragão Então Ah Pra Todos Os Efeitos Eu Nunca Cheguei A Entrar Na Barriga Dele Mas Sim Foi Uma Situação Tensa Que Coisa He Tá ok Fico Feliz Que Você Tá Aqui Tô Me Curando Mas Tarde Eu Tô Quando A gente Tiver Segurança Na Base A Base A Base Ainda Está Ok Certo Sim Sim Até Onde Eu Sei Se Quem Atacou Ela Eu Acho Que Pra Pegar O Bichinho É Pra Salvar O Pai Do Cara Acho Que A gente Consegue Mandar Alguns Grupos Nossos Sim Sim Bom Vamos Voltar Eu Quero Saber O Que Aconteceu Com Você Nesse Tempo Também Vocês Devem Ter Muitas Histórias Sim Depois Nós Vamos Na Vocês Encontraram Uma pena Envenenada Isso Deve Ter Sido Um Grande Evento Conseguimos Resgatar As Clérigas De Desna Também Uau Que Bom Elune Está Com A gente Ela Está Na Base Cuidando Das Coisas Ajudando As Clérigas E Silver Raven Em Geral É Sempre Bom Ter Aliados Eu Estou Muito Com Saudade Do Pessoal Bom Se A Se A A A A A Para Fazer Aqui Seria Bom Voltar E Tentar Dispachar Alguma Equipe De Busca Caio Das Coisas Que A Gente Tem Aqui Perto Informações Talvez Pistas Existe Alguma Maneira De Nosso Grupo Encontrar O Pai Dele Olha Vocês Podem Fazer Um Teste De Formacia E Tentar Encontrar Um Local O Olha Estamos Mantendo Prisioneiros Aqui Seria Aquela Coisa Estranha Coisa Assim Sabe Você Pode Tentar Bita Informações Bom A Gente Pode Se Espalhar E Ver O Que Consegue Vamos Lá Usar Meu Eyes Of The City Beleza A Ember Senta Ali No Cantinho Começa A Concentrar Assim Começa A Meditar 10 Minutos Que demora Você Imagina Ember Não é Rapidinho Rapidinho Acho Para Ter Quatro Rounds Acho Não Mas Todo Mundo Ah Brasil É Foda Cara Bar de Mito Ah Cidade Assim Até Que Você Ouve Você Concentra Uma Única Voz Falando Olha Aquela Casa Ali Está Estranha Parece Que Ontem Teve Barulhos Estranhos Lá Noite E Eu Vi Uma Criatura Voando Parecia Um Anjo Alguma Coisa Assim Estamos Com Essa Que Está Nessa Região Que Estão Agora Sabe No Quintargo Para Arquitetura Dele As Casas Na Região Mais Novas São Todas Maiores Com Prédios Brancos Trateadas E Tal As Casas De Madeira Mais Velhinha Sabe Um Mais Old Disco É Só De Curiosidade Caio É Uma Standard Action Para Castar Ela Dura Um Round Por Nível E A Cada Round Eu Posso Fazer Um Diplomacy Check Como Se Eu Tivesse Procurado Por Um D Quatro Horas Sim Sim Eu Jurava Que Ela Tinha Um Tempo De Preparação Ela É Bem Rápida Acho Que Essa Que A Vantagem Dela Quer que Rola O Diploma Você Não 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 Precisa Rolar Você Conseguiu Acertar Era Fácil Beleza Eu Falou Gente Parece Que Eu Tenho As Informações Aqui É Numa Casa Num Sobrado Assim Assim Assado Na Rua Trabalhador São Carlinhos Esquina Com a Quiscara É Longe Daqui Você Tem Uma Idéia De onde Que É Mas É Por Aí Sabe Uma Busca Olhando As Ruas Pode Ser Que Descubram É Daquela Procurada Vamos Logo Vamos Lá E Tipo Vocês Começam Vasculhar As Ruas De Um De Quintargo Passam Uma Viela A Amber Olhando Em volta Assim Até Que Depois Uma Meia Hora Andando Na Rua Você Olha Uma Rua Uma Casa Cara É Aquela Casa É Muito Parecida Com Ela Amber Peppa Vocês Conseguem Enviar A Ruby E O Corvo Qual Seu Corvo Tem Nome Peppa Eu Chamo Ele Corvo A Ruby E O Corvo É Assim O Personagem Do Peppa Chama Peppa O Corvo Do Peppa Chama Corvo Entendam Que o Peppa Não É A Tete Dessas Coisas Não Muito Podemos Fazer Isso Sim Vejam Se Ele Está Seguro Ok E Lord Eu Também Posso Te Fazer Invisível Para Você Conseguir Entrar Dentro Da Casa Você Sempre Foi O Mais Silencioso Ele Acabou De Voltar Não Vamos Arriscar A Vida Do Min Não Vai Arriscar A Vida Mas Digamos Que Ele Sempre Abriu Caminho Para A Gente Talvez Isso Possa Ajudar Ele Vai Nunca Mais Volta De Demora Para Voltar De Novo É Claro A Gente Ter Confirmação Da Presença Dele Lá Mas Aranha Consegue Ver Não Sim Exato Espero A gente Ter A Confirmação Dele Lá Mas Apenas Para ter Certeza Que Não Vai Ter Nenhum Tipo De Armadilha Ou Gracinha Que Aquele Bicho Tenha Colocado Aqui Dentro Assim Bem Então Você A gente vai Te mandar O Corvo Peppa Isso Então Você O Corvo Sentando Pousando Seu Ombro Teoricamente É para Ter o Pai De Um Moleque Aí Dentro Você Pode Dar Uma Olhada Nas Janelas E Coisas Do Gênero Para Ver Se Você Encontra Alguém Vivo Dentro Dessa Casa Eu Acho Que A Ruby Vai Te Ajudar Com Trabalho Mais Interno Eu Vou Eu Vou Com Certeza Vai Dar Ruby Ela Saber Seu Ombro Que Eu Vou Fazer Minha Grande Mestra Vamos Ver Se Tem Gente Lá Dentro Como Que Tem Irei Lá Então A Aranha Vermelha Ruby E O Corvo Do Peppa E De São Sobrado Tipo Não Dado Mas Eles Voltam Tem Um Homem Amarrado Lá Dentro Muito Amarrado Vai Subindo Pela Sua Perna Chega Até Seu Ombro E Fala No Seu Ouvido Encontrei Um Homem Lá Dentro Ele Está Amarrado E Algemado Uai Vamos Lá Salvar Ele Tinha Mais Inimigos Lá Dentro Apenas Esse Homem Beleza Muito Obrigado Vamos Lá Só Tô Indo Rápido Mas Tô Tô Talvez Tem Alguma Ramadilha Alguma Coisa Esperando Gente Cara Essa Casa Parece Ser Uma Casa Abandonada Ninguém Mora É Muito Tempo Uma Casa Abandonada No meio Da Estrado Da Cama Sem Colchão De Palha Nenhum E Nela Tem Um Homem Amarrado 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 Amor Da Sabe Ele Está Adormecido Aparentemente Abra a Porta Com Cuidado Não Se Tem Armadilha Se Vai Explodir Alguma Coisa Se Não Tiver Nada A A Tiver Com Cuidado Parece Que Não Tem Nada Só Tranquilo Vou Entrando Indo Para Cima Do Cara Para É Esse Homem Aqui Basicamente Só que Ele está Todo Amarrado Bem Velho Bem Velho Até Você Dá Um Tapinha No Rosto Dele Assim Ele Abre O Olho Mas Não Consegue Falar Nada Ele Tá Com a boca Amor Daçada Ou Só Tá Fraco Você Tirou A Amor A Dele Mas Ele Não Fala Nada Abre O O Lá Senhor Você É O Pai Do Tommy Nós Estamos Pra te salvar Ele Só mexe A pupila Assim Um Lado Pro Outro Olhando Assim Sabe Não Consegue Tipo Falar Nada Ah Cortaram A língua dele Castaurar Então Como Que Ele Tá Muscado Ele Tá Alguém Tem Hill Eu Espero Que Agora Deve Ter Alguém Pode Ajudar Eu 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 Posso Rola Aí Amber A Amber Não Sabe A Amber Olha Assim Olha Bem Hum Não Sei É Viadagem Não Serve Linguística Não Pode Rolar Dora Deixa Eu Abri Aqui Bom Eu Tô Rolando Também Tora Que Fala Hum Eu Acho Que Tá Com Sono Deixa O Moço Dormir Aí Que Estranho Bugou Aqui Tá Rolando Não Bugou Não Tô Respondendo Pode Ser Conexão Às Ele Cai Vou Atualizar Aqui Você Rola Pra Mim Por Vou Rolar Pra Você Pode Deixar Skills Hill Também Não Tem Muito Não Vamo Lá Rolou Bem Pelo Menos Dora Você Acha Que Ele Tá Sobre De Algum Veneno Que Deixaria Paralisado Sabe Ele Tá Paralisado Ele Não Consegue Mexer O Corpo Dele Só As Cúpilas Do Ele Consegue Mexer Todo O Corpo Dele Tá Paralisado Só A Cúpila Ele Mexe Mesmo Vocês Já Viram Isso O Rafael Já Viu Isso Em Jade June Gente VENENO Que VENENO Mesmo Lá Ah É Um Veneno Eventualmente Passa Sabe Mas Se Tiverem Em Poison Tira Na Hora Sabe Que Nível Que É Isso Nível Baixo Acho Poison Mais Baixo Que Veneno Que Doença Não Sei Eu Acho Que É Nível Alto Não Viu É Nível Dois Acho Que Ó Tem Neutralize Que É Nível Quatro Nossa Tem O Delay Poison Que Acho Que É Mais Baixo Delay Nível Dois Nível Dois Delay Que Só Para Por Um Istante É Para Por Uns Tempo Moro Por Nível Tempo Na verdade Eu Vou Usar É De Clérigo Então Vou Usar Minha Minha Habilidade Descreva Como Foi Seu Lulo Eu Seguro Ele A Cabeça Dele Coloco A Bola Na Cabeça Dele Começo Falar Umas Palavras Meio Tribais Lulo Lulo É Tipo Isso E Pô Parece Que Faz Um Brilho Assim Por Baixo Da Minha Mão Assim Encostando E Acontece Ele Meio Que Volta Assim Logan Você Tá Realmente Diferente Eu Tivesse Aprendido Algumas Coisas Agora Consegui Respirar Assim Obrigado Obrigado Vocês Me Salvaram Quem São Vocês Onde Está Meu Filho Nós Somos O Seu Filho Está Bem E A Criatura Que Manteve Você Aqui E Ameaçou Vocês Acabou Sendo Derrotada Se Você Vier Conosco Nós Poderíamos Levar Até Seu Filho Obrigado Obrigado O Senhor Está Bem Pega a mão Do Roger Se Dá Um Beijo Obrigado Senhor Obrigado Eu Não Não Quanto Tempo Vai Durar Isso Aí Acho Que A gente Pode Já Levar Ele Para Lá Vamos Lá Quanto Tempo Dura Isso Aí Provavelmente Quando acabar Essa magia Acabou Vendendo Já Fica Tranquilo Não Durar Tanto Tempo Assim Não Então Tá Bom Vamos Dar Volta O senhor Consegue Andar Consigo Consigo Sim Agora Parece Que Tá Meio Fraco Parece Que Ele Não Come Dito Alguns Dias Sabe Mas Nada Que Não Deve Pra Andar Talvez Põe No Lombo De Alguém Eu Pego Algumas Rações Que Devo Ter Ração De Viagem E Entrego Pra Ele Talvez Isso Que Ajude Obrigado Ele Vai Comendo Assim Tudo Que Ele Pode Fihando Na Vocês Chegam Finalmente Na Long Grove Vocês Todos Mais O Thomas E A E Filho Dele Vocês vão Entrando na Cafeteria A Lária Vem Na direção De vocês Toda Feliz Ei Lária Ei Pessoal Tem uma Novidade Muito Legal Pra Você Pegando Um Papel Na Mão Assim Olha Só O Que A Pena Lançou Hoje Aí O Eloard Entra Pela Porta Assim A Gente Também Tem Olha Que Novidade A Gente Tem Também Eu Aciono Pra Ela Ela Solta O papel Assim Eloard Eloard Gente Olá Lário Como São As Coisas E Ela Sai Correndo Na Sua Direção Assim Te Abraça Na Cintura Porque Ela Marralva Levantou No ar Não Pera Ela Quase Morde A Canela Dele Eu Abaixo Tipo Abraçola E E Como Você Está Está Bem Mas O Que Houve Com Você Ah É Uma Longa História Mas Eu Conto Para Vocês Todos Juntos Em Algum Momento Eu Eu Preciso Avisar Os Pais Que Você Está Vivo Eu Mandei Uma Carta Para Eles Seu Irmão Oh Droga Sério Você Quer Ter Um Fameral Seu Ok Isso Pode Dar Algum Problema É Sim É Bom Você Avisar Meus Pais E Meu Irmão Mas O Tommy Está Aqui O Tommy Está Ali Atrás De Uma Mesa Junto Com Com O Cara Com Qual Cara Com Não Com O Rolfger Rolfger Ei Tommy A gente tem Alguma coisa Para você Ele Levanta Assim O que É Vem Dá Um Oi Para Ele Aqui Thomas Entra Assim Meu Filho Papai Sai Correndo No Ele Assim Se abraçam No ar Roda E Sal Bom Vocês Estão Seguros Agora Podem Ficar Aqui Quanto Tempo Quiserem Não É Lara O que Não tenho Vindo Nada Fique à Vontade Cara Tipo O papel Que ela Estava Segurando Basicamente Foi uma Nova Publicação Da PNV Nada Eu acho que Algum de Vocês Talvez O Peppa Pegue Para Ler O Negócio Sim E O que Está Escrito Cadê Cadê Aqui Está Escrito Esse Novo Poema Da Pena Envenenada Aqui Venho Aqui Expressar O Meu Pesar De Que De Minhas Palavras Barzulay Se Recinta Apesar De Que Minha Pena Não Vais Parar Enquanto Há Sangue Como Tinta A Pena Invenenada De Quintargo Parece Que Vocês Realmente Inspiraram Ele Parece Que Sim É Tipo Quarta Cena Sabe Vai Fechar Na Câmera Assim Uma Bolinha E Abre Novamente Todos Vocês Sentados A Mesa Do Silver Haven Lá Na Local De Reunião Do Silver Haven Tipo Todo Mundo Aí Sabe Todas As Pessoas Vieram Você Passou Processo Todo Mundo Todo Mundo Que Tá A Mesma Surpresa De Todo Mundo A Principalmente Da Aquela Garotinha Que Você Voltou E tal Mesmo Se Nome Dela Acho Que Isso É Mesmo Não Lembro Nome Dela Deixa Ver A Zé É A Zé Fica Toda Feliz Assim Que Você Voltou A No Te Abraço Você Tá Bonito Sabe Fica Abraçando E tal E Obviamente Outra pessoa Que também Ficou Bastante Feliz Com a Sua Volta Foi O Rexus É Luard Meu Grande Amigo Como Assim Como Você Voltou E Conte Melhor Essa História Você Não Morre Menino Ah Na Verdade Eu Morro Mas Eu Volto É Uma História Rexus Eu Conto Com Vocês Daqui A Pouco Ou Quando A Gê Tiver Mais Calmo Como Você Está Estou Muito Melhor Agora Não Credito Nisso É Bom Não Vire Isso Bom Vamos Acredito Que A Todos Vocês Na Mesmo Super Raven Para Conversar A Gente Está Nas Tendas Car É O Mesmo Lugar As Vezes Colocar O Mapa Da Coloco Aí São Todos Aí Que Vocês Fazem Então Pessoal Que Vocês Me Contem De Novo Não Não Vem Não Você Que Se Fingiu De Morto Aí Começa Você Primeiro Ah Que Aconteceu Com Você Para Ser Sincero Digamos Que Eu Acho Que Eu Morri Na Verdade Eu Acabei Morrendo Mesmo Tipo Naquela Noite Quando A gente Estava Patrulhando Eu E O Rof E O Pessoal Um Grande Dragão Azul Eu Acho Com Um Símbolo Estranho No Peito Ele Acabou Atacando A Gente E Sei Lá Eu Acho Que Bom Acho Que Foi A Primeira Vez Que Eu Vi Um Grande Dragão Daqueles E Tipo Aquilo Causou Um Pouco De Espanto Em Mim No Pessoal O Pessoal Correndo E O Dragão Queria Viver Pra Cima Da Gente Mas Eu Não Podia Deixar Que Ele Fosse Pra Cima Do Vince E Do Hofga Eles Não Terem A Chance Então Eu Tentei Parar Ele O Maior Tempo Que Consegui E Sei Lá Tipo Eu Não Ia Conseguir Fugir De Lá A Partido Do No No Que Ele Já Tinha A Tensão De Em Mim Então Eu Tentei Tirar Ele Para Fora Da Cidade Uma Luta Ali Ou Mesmo Se Eu Tentasse Fugir Ele Acabaria Me Pegando E Se Eu Tentasse Lutar Sei Lá Eu Tenho Medo Que Talvez Tivesse Sido Uma Segunda Noite Das Cinzas Então Sei Lá Eu Foi a única coisa que eu consegui pensar na hora Foi um átomo Talvez imprudente Estúpido Sei lá Mas Aparentemente Deu certo Eu pulei nele E a gente acabou indo pra cima Só que ele era um dragão Eu não consegui fazer muita coisa Depois de um tempo no ar Ele acabou me jogando pra baixo E Aí veio o fogo Gente Eu sei que tipo Muita coisa aconteceu nesse meio tempo E Depois de alguns dias Eu acabei acordando Longe daqui Numa outra cidade Eu tava na cama de uma taverna Em Varne É uma cidade É uma ilha na verdade Ao leste daqui Aparentemente Meu corpo deve ter caído na água E Foi levado até lá E uma clériga De Milani acabou me achando E ela me trouxe de volta Se não fosse por ela Eu provavelmente Sei lá Ainda estaria boiando por aí E depois de um tempo Tipo Com ela Eu consegui voltar pra cá E assim que eu voltei Eu tentei encontrar vocês Lá na taverna Mas vocês não estavam lá E Depois de um tempo Eu acabei Ouvindo barulhos De combate E foi aí que eu encontrei vocês Entendi Isso é um resumo Quem quiser saber o que aconteceu com o Eloard Não perca Semana que vem no YouTube E o vídeo disso Vamos fazer São o Neof Muito bom Mas o que vocês fizeram Sério O que aconteceu nesse tempo Bom Eu fiquei um tempo fora Então eles podem contar melhor O que você vai fazer Bom Você lembra Aquele negócio Que eu tomava Pra ganhar uma oferta Sim Sim Eu lembro que teve uma hora Que você ficou bem mal É Então Meu pai me levou pra uma Tribo da minha família E Pra ver se eles me ajudavam Com isso E lá eu passei por algumas experiências Algumas coisas Tudo e Completou o segundo grau Completei o segundo grau Comecei a estudar E aquelas coisas Que você fez com as mãos Agora cedo O que era que eu Então Eu aprendi Algumas coisas com Primo meu Tio os meus Consegui aprender Algumas coisas Interessantes Vamos dizer assim Até um bichinho Eu ganhei Ó Esse aqui é o Furioso Se eu for um Escorpião Tipo bem arisco Tá ligado Na minha mão Assim tipo Uou É Sim Ele é meio revoltado com a vida Mas ele é muito bom Bom É sempre bom ter mais um aliado Mesmo que eles sejam pequenininhos Sim Esse aqui é um grande guerreiro Falar a verdade pra você Está sempre pro meu lado Nas lutas Bom Se ele for que nem você Imagino que seja mesmo Ele vai falar tipo Aqueles ferroados no ar Esse aqui Ninguém doma E o resto do povo O que aconteceu? Bom Eu Eu A Amber e a Dora Ficamos aqui Enquanto E o Torda Que ficamos aqui Enquanto Tudo isso acontecia A gente conseguiu Ajudar A Ilunia A resgatar As clérigas De Dezra Inclusive Acho que você vai Ver elas por ali Você vê a Ilunia Que as clérigas Dezra do lado A Ilunia Chega em você também Te cumprimentando Te abraçando Dá um oi Com aquela piscada Pra lá A gente ficou Meio perplexo Depois que você Sumiu A gente tinha Até alguns planos Pra tentar Entrar Lá Mas Onde a gente Tinha descoberto Que ficava o dragão Mas Eu sinto realmente Não ter Voltado antes Mas A verdade Quando eu caí na água Eu acabei perdendo Minha memória Até muito pouco tempo atrás Eu realmente nem sabia Direito quem eu era Pra ser sincero Eu só Realmente lembrei De tudo mesmo Recentemente Quando encontrei vocês Não, tá Tudo bem É só que A gente Continuou com o nosso trabalho Aqui na rebelião Ajudamos algumas pessoas Como você ficou sabendo Teve o caso do Tommy, né Que chegou até a Dora E Agora mal tratou A ele Se não fosse a Amber A gente não teria Descoberto Que era tudo Emboscada E Chegado já preparado Pra Pro combate Bom E o Basilar Ele Teve algum movimento Nesse meio tempo? Ah Ele continua Tentando Matar pessoas Mas a gente vai Resgatando aqui O que a gente pode Vai Fazendo tudo que dá É Ó Se fingir de morto Atrapalhou meu casamento Hein Seu puto Cara Pera Primeiro Eu não Tava fingindo de morto E Segundo casamento É Sentava Em casamento Fael Tava Ele não se lembra Ah Mas Bom Otavius Temos novos planos Manhã Otavius Não está aqui no momento Cadê o Otavius Ele está em Honda Bom Se ele voltar A gente pode dar um jeito Né Ember Tô Tio bom mesmo Hein Não se preocupe Bom Agora que está todo mundo De volta Nós temos o time unido Novamente Super Super sensível Ember Sensibilidade Assim Então Quais são os próximos passos Acho que é você Que determina isso Não Drogas E rock and roll Não Mentira Não sei O que a gente tem Que dimissão Vocês tem pra fazer Existe alguma coisa Que a gente tenha Que dar prioridade Eu Tentando me interar Aqui agora Mas Realmente Estou Chegando agora Então Não sei Ô gente Vocês confiam Assim de boa No cara Ele não pode ser Um demônio disfarçado Como um shapeshifter Tentando infiltrar Na nossa organização Pra descobrir Nossos segredos Se for isso Ele já se infiltrou Cara Tem um monte De coisa mágica Piscando nele Eu sei Meu personagem É paranoico Tá gente Não cara Eu acho Extremamente justo Bem Assim Eu não conheço Pessoas que são Engolidas por um dragão E de repente Vão parar no mar Assim Sabe Não Até onde eu lembro Eu não fui engolido Nisso Mas Esse daí Que foi engolido Não foi uma visão De alguém Não sei Foi O O Grandão lá Que contou Olha Olha Amber Você rolou 20 No seu Sense Motive Cara Pior que a história Seja Seja estranho Ele parece Eluard mesmo Ele fala igual O Eluard Ele cheira Eluard Ele tá um pouco Mais sério Do que o Eluard Era De certa forma O Eluard Ele é um pouco Mais brincalhão Esse Eluard Tá um pouco sério Demais Mas fora isso Parece muito Eluard Eu vou Dar uma cutucada Na cabeça dele Assim É Pra ver se não tem Nenhuma magia De dominar a pessoa Olha Você sente várias Dadas mágicas Assim Nos itens dele Mas nele mesmo não Aí assim Fingindo que eu ainda Tô fazendo isso Eu Eu chupo o dedo assim E faço um cotonete Na orelha dele Calma aí Essas táticas Eu não conheço Tô louco Cotonete de esgoto Cara Você tem o Detect Evil Tordek Eu tenho Quer usar O Detect Evil Tá por via das dúvidas Vamos ver Ó E tem um pouquinho De gosma grudenta De adesivo Spite Assim Isso é pelo meu casamento Não sei Isso é pelo meu casamento Assim Olha Tordek Seguinte Você é um paladino Né A sua aura Boa É muito forte É strong Tipo Se você começa a sentir A aura Tipo Uma pequena luz Você tá com aquela Super forte Assim Expandindo pra todos os lados E as outras pessoas boas Aqui em volta Aquela aura fraquinha Bem fraquinha E tal Começou agora Sabe É porque Pra você ser bom Pra ter uma aura boa Você tem que ter níveis Paladino Clérigo Ou sem nível Muito alto Então a Galax Chegou no nível 6 Agora tem aquela aura Fraquinha Fraquinha Bem fraca Na verdade Eu nem bom Eu sou Então foda-se Ela não tem aura Mas por exemplo O Hogar O Hogar que é bom Ele tem uma aura Bem fraquinha Bem fraquinha Antes ele nem tinha Agora não sei se ele tem aura Não Agora o Fabio Me confundiu Vou dizer que você tem O Fabio O Fabio tem uma aura Não é tão forte Quanto a sua Mas é um pouco mais forte Do que a da galera Basicamente Antigamente Era tão forte Quanto a deles Era tipo Fraquinha 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 Agora parece que tá maior A aura dele A sua é bem maior ainda Mas a tipo A dele tá Meio caminho Antes era igual a dele Sabe Você tinha dado Detect Evil Detect Evil E aura Isso é nível de que Oé? Isso é nível de que? Surpresa? Daqui a pouco Você descobre Ué Você parece que mudou muito Você está totalmente diferente Você emana uma energia diferente Mas você não é mal São as roupas Bem Meus amigos Rexos fala Agora que estamos todos aqui Reuindos novamente Acho que podemos A continuidade A nossa missão Que ainda não foi reconcluída A limpeza Da Antitiga Lar das Aranhas Cinzentas Guido de Ladinos Que começamos Tentar a limpar Mas paramos Quando Tudo isso aconteceu É verdade A gente já Conseguiu algum meio De conseguir descer Pelas águas E conseguir Ficar até lá embaixo Explorar É isso Eu consigo Sem muitos problemas É Agora quem está um pouquinho Mais forte Talvez tenha mais recursos Bom Então Acho que a gente Pode tentar ir pra lá Que horas Podemos Agora Metrogada Umas duas da manhã Mas é bom Retirar Amanhã Foi um longo dia De caminhada Essa manhã Beleza Quando vocês Quando vocês estão Se retirando Pra dormir Eis que O Octavius Entra Aí eu falo Olha só A gente vai poder Casar de novo Olha quem está de volta O que aconteceu Ele entra meio Perdido Assim Olha lá Estava caído Pro mar Sem memória Deus sabe lá O que aconteceu Com ele Aquele momento Que ele não sabe Se ele fica bravo Ou feliz Ele tem que casar Eu estou feliz Mas puto Estava aquele meme Eu estou feliz Mas puto Ele dá aquela Você está vivo Eluard O que aconteceu Com você O que houve Então É por isso Que eu queria ter contado Quando todo mundo Estivesse junto É uma longa história Mas Bom O importante É que eu estou vivo Agora E eu estou bem E agora a gente pode Realmente reunido Com todo mundo junto Dar um pau Naquele trune Ah Mas Octavius Eu ouvi dizer Que O casamento de vocês Foi cancelado Por minha causa Eu não achava Que estávamos em clima Para um casório Depois de sua morte E depois do Roger Ter partido também E da Dora Nossa Foi todo mundo embora Estou olhando Estou todo mundo de volta Olha Vocês podem casar A Dora saiu também Caralho É Bom Será uma honra Ser padrinho de vocês Bem Quem falou Que você vai ser padrinho Padrinho já foi escondido A gente da casa A gente da casa Não dá liberdade Assim também não Meu filho Olha Eu sei que seria uma honra Mas tudo bem Eu entenderia Bom Mas de qualquer forma Já que Um gato Que vocês estão Tão apaixonados assim Bom O que perdeu tempo Você não vê o tamanho dele? Ele é aquela criança Que leva aliança né Eu não vou casar As duas horas da manhã Filho Vamos todo mundo dormir Tá Boa noite Deus benção solar Até amanhã Tchau Ele vira assim Senhor Tordak Pois não Você poderia nos ordenar Nosso casamento? Sim As duas horas da manhã Eu fucking quino Vai casar com Capeta Filho Agora eu vou dormir Você tá maluco? Nós vamos dormir E eu vou fazer festa Você tá achando Que vai ser assim Ah chega assim Casa e cagona Mas já não tá casando Capeta A bruxa Vamos fazer assim então A minha cara noiva Me vira pra você Assim que terminarmos de Mudar o nosso esconderijo Lá para a nova centala Superhavens Faremos uma grande festa De inauguração Junto com a nossa festa De casamento Uma festa de inauguração Tipo tá aberto Superhavens A placa lá gigante Open bar Silverhavens Now open Com neon e tudo Uma placa de neon Assim com Passarinho voando E tal Aí nós soltam os foguetes Parece um grande plano Sim Também acho É Pode ser que É sutil Vamos dormir Vamos lá Nada de bom acontece Depois das duas horas da manhã Já dizia alguém Em alguma cena É How I Met Your Mother É Sim Nunca assisti Bom Eu tô muito bem cansado Foi uma longa viagem Até aqui Aí vocês veem uma Uma cena né De duas crianças Né Uma usando um elmo de peixinho Outra usando um Pijama de peixinho Então crianças Foi assim E fecha a cena novamente Aquela bola que ele tá fechando Passa o dia Chega o dia seguinte Cai a noite Eu tento segurar ela Olha lá 10x16 de dano Fudeu Nossa Meu lá Isso tá uma porcaria Meu e da Rafa Tem O que vocês pretendem fazer Uai Vamos preparar a magia Pra mergulhar né Olha Eu tenho um aqui Que vocês podem respirar Debaixo d'água Acho que inclusive Por um bom tempo Só que só enquanto Você estiver debaixo d'água Vocês conseguem fazer Alguma coisa Sobre as nossas habilidades De natação Tá velho Você pode respirar Debaixo d'água Pra que nadar Olha Eu consigo deixar vocês 6 horas Respirando debaixo d'água Como é uma magia De nível 2 Eu tenho Espera 5 1 2 3 4 5 Uai Acho que dá Ah não Falta a Rafa É Eu fiz o que em cima esperando Se nós formos ficar É seria bom Talvez Ter scrolls Dessas coisas Assim Vocês não precisariam Ficar Tão independentes De Magia Sei lá É Eu posso cuidar disso Eu e a Anger Vocês não conseguem Usar scrolls Debaixo d'água Viu gente Por razão Mas eles conseguem usar A bola de slang Dura uma hora Por nível Mas 6 horas Tranquilo Então tipo Tipo Assim que eu não usaria As magias De vocês Na verdade Eu posso Até dividir O tempo Então tipo A gente pode Voltar Então a gente pode Pode fazer assim Ao invés de fazer 6 scrolls Fazer 3 também Não posso fazer Exatamente Só 3 Não preciso fazer Scroll Eu casto ela Mas você não vai ficar Perdendo magias de nível 2 Elas não vão ser úteis Depois? Não Tá de boa E aí Duas horas Cada um Pode ser Na verdade Acho que vai dar 3 né Porque Vamos ver Espera aí Quantas magias Eu falei que ia castar? Mas de qualquer forma Tipo Se a gente tivesse Alguma maneira De se locomover Rápido Na água Ajudaria Caso contrário Se a gente tivesse Algum combate Talvez a gente Seria se prejudicado Por mais que a gente Conseguisse respirar Eu acho O que eu não tenho Mas eu vou olhar Eu consigo Arrumar Alguma coisa Alguém conhece Alguma magia Mais poderosa Que Monkey Fish Tem uma magia De nível 2 Ou nível 1 Que acho que Só ganha Swing Speed Ou algo assim É que Monkey Fish Você ganha os dois É Swing e Esse é nível 3 Não É nível 1 É Você ganha 10 10 Foot Speed De Swimming E Climbing Eu acho que Tem mais forte Porque ela dura 1 minuto Só por nível Né Isso é o problema Dela É Touch of the sea Geralmente magia de nível 1 Touch of the sea Acho que é 1 É Touch of the sea Não É 1 minuto Por level Também Eu não tenho Essas porra Não A gente ia Comprar Essas porra Vocês conseguem Se não conseguem Andar Ficar Andar No fundo do mar Sabe Submerso Só que Andar Do que É 5 Feats Sem Desi Boa pergunta Não sei Realmente não sei Olha Eu posso fazer um chicote de aranhas É Hide the waves A magia Não é Acho que é Tem uma magia assim Boa Mas é nível 4 O resto é tudo minutos Daria para pegar um scroll Mas ficaria caro E teria que ser uma Para cada pessoa Booyance É Você anda como se fosse o swing speed Basicamente debaixo d'água Você não precisa fazer os testes É tipo Um dano mesmo Você tem que estar carregando A load suficiente Para conseguir ficar lá embaixo Sabe Para conseguir Ficar lá de boa Quanto você anda com o swing speed O swing speed Você anda 1 quarto Sem velocidade Com uma Reaction Meta-bis-fotage Com uma Found-action Então seria 15 feet Com uma Found-action 5 feet Com uma Move Isso No meu caso É pior A load não é É 1 quadrado Então Isso pode ser complicado Caso a gente tenha que Entrar em combate Pergunta de lógica No caso do Tordek A água não vai Deixar ele mais leve Porque é Mais Mais Densa Do que o ar É que ele vai Puxar ele para baixo Porque tem uma Armadura Isso aqui Sim Mas aqui ele vai ter Menos impulso Aliás Ele vai ter Mais impulso Que a gente Também Ele consegue Ele consegue Para baixo Sem muito problema A questão é que A armadura é pesada Ele vai puxando ele Para baixo Tem penalidade Para andar Sim sim Eu estou dizendo Para ele andar No fundo do mar Teoricamente A mesma velocidade Pelo menos De regras Não tem Não tem Não tem isso É o máximo Que dá para fazer Ou a Ou o monkeyfish Ou o touch Qual que é a velocidade De nada normal De uma pessoa É um quarto Da velocidade Normal Dela Um quadrado Ou um quadrado Para dar move E 15 quadrados Para dar Full round action A do macaco Aqui do macaco Também é um minuto Por nível Olha Eu estou procurando Aqui Mas está difícil Tipo A de macaco Qual coisa A gente deixa Só para combate Mesmo É A de nível 4 A dificuldade Talvez seja Conjurar Mas de lá embaixo Não sei Se é tão fácil Sim É que De nível 1 Dá para preparar Praticamente Tudo dela Né Eu vou ficar Finguísima Mas imagino Que eu não Vou conseguir Jogar gris Na água É É Míssel mágico Pode ser o último Uhum É Até porque A maior parte Das magias Não vai funcionar Né Não soltando Raio Se você É que Fazer uma magia Que tem Voz Né Você tem que Tentar De funcionar Para conseguir Usar magia Debaixo d'água Mesmo Respirando água Uma boa De slang Eu acho que é de boa Aí não tem problema Porque você não consegue Falar de boa Com a magia Ela respirar Debaixo d'água Ele é tranquilo Como o canal Não precisa Magia Abolef Slang Né Um Humão de abolete Isso Você começa a respirar Debaixo d'água Só que você não pode Respirar fora dela E E Hide the waves É mais de nível 4 Que a gente Não tem Você ganha Obvidade de respirar Debaixo d'água Isso Não tem Não tem Espera aí A gente Não tem Mas essa daqui Ah A Elunia Tem essa Lembra Que é o que a gente Ia fazer A Elunia Ia A gente Ia Escrever os scrolls Ia usar a habilidade Dela Para Coisar debaixo d'água A gente Pode simplesmente Ela me ajudar Com os scrolls Já que ela Está no Silver Ravens A Elunia Teria que ter Nível Ela tem que ter Nível 7 Mas não é Nível mais baixo Para clérigo Eu acho Que ela Tinha Alguma 5 Não É nível 4 É magia de 4 Nível 4 Verdade Eu só lembro Que ela Tinha Alguma coisa De clérigo Que ela Ia fazer Mas eu Acho Que também Não ajudava A nadar Olha Eu posso Dar um Small Monster E arrumar uns Golfinho Para a gente Nadar mais Eu tenho Small Monster 3 A gente pode Nadar Em Tubarão Não Congiro Que tudo Congiro Que tudo É que Dura pouco Tempo São Monster Rounds É um Round Pior É um Pior É Saudades Druida Viu Olha Eu tenho Air Bubble Que é de nível 1 Quanto tempo Dura essa Porra É um minuto É um minuto Nível É Só Para salvar Os Scrolls Não Na verdade Dá para você Respirar Debaixo D'água Com ela Sim Sim Mas Não ajuda Para mim Andar Desculpa Caio Um Scroll de nível 4 É 700 GP Muito caro Tá louco O Peppa consegue Faça pela metade Mas alguém teria Que ter magia Talvez a clériga De Cheilin Consiga até ela Não sei Não sei Não sei Afinal de contas Ele já Ajuda bastante A gente Uhum Vamos perguntar Para ele Mas aí Tipo No caso Qual magia Que seria Ride the waves É Ride the waves Teria que ser Um scroll Para cada um Teria que ser Um scroll Para cada um E eu teria Que conseguir Usar Essa porcaria Mas se bem Que o check É fácil Não é Você usa Para usar Scroll É Para você Para você Para a bola É fácil Para a bola Que a magia De Oracle Clérigo 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 É fácil Para você É difícil Tem que ter Use Mesh Device Para você Usar Para a bola É fácil Ah Ele não consegue Também Witch Também Tem Não tem Witch Isso aí Ah Você tem Essa magia Ah Então esquece Todo mundo Faz Eu achei Que era Magia Clérigo Todo mundo Faz Então É que Eu não Tenho Essa magia Porque É nível 4 Eu sei Que é Mais Difícil Para você Usar Magia Quando Você Não É que Tem Uma Regra Que Eu Costumo Ignorar A maioria Das Vezes É Que Se Scroll Foi Feito Com A magia De Um Clérigo É Só Um Clérigo Consegue Usar Mas Eu Costumo Ignorar Essa Regra Porque Eu acho Ela Muito Gizarra Muito Complicada Saber O Que É Concordo É Pra Fazer Então Ok Você Tem Que Até Ela E Pedir Pra Lá Ajudar Vocês Basicamente Vamos Até Lá Estou Naquela Última Olhada Se Não Tem Nada Legal Beleza Eu Tenho Que Pegar O Token Tem Que Refazer O Token Delo Age Na Verdade Eu Fiz O Token Versão Coisinha Aqui Sabe E Vocês Vão Até O Salão Das Árvores Canárias Que É O Templo De Cheirinho Da Cidade Então É Um Lugar Bonito Tal Parece Mais Uma Mini Palco Do Que Realmente Um Tem Tem As Cadeiras As Pessoas Rezarem Na Verdade Parecem Camarotes De Show E Vocês Chegam Aí E Tocando Uma Música Agradável Uma Ópera Agradável Se Eu Tenho Alguma Coisa Aqui Esse Aqui E Vocês Entram Aí Para Alguns Clérigos Xenim Alguns Jovem Garoto E Elas Perguntam O Que Buscam Meus Senhores Vieram Ouvir A Bela Música Do Da Cotuvia Não Exatamente Eu Vim Como Que É O Nome Dela Mesmo Zachary Gostaríamos De Falar Com Zachary Vamos Chamar Nosso Mestre Zachary Por Vavolho Sentem-se Dá Dá Uns Minutos E Vem O Zachary Vast Para Conversar Com Vocês Olá Meus Amigos É Que Teve A Honra De Visita De Vocês Eu Tenho Hidrofobia Mas Não Vai Ajudar A Gente Então Né É Eu Preciso Saber Se Você Sabe Uma Magia E Se Você Pode Colaborar Com A Gente Porque A Gente Tem Uma Missão Meio Complicada O Que Precisam Digam É Conhece Hide The Waves Cheguei Me proporciona Muitos segredos Meu amigo É Só Rezar Para Ela Atende Meus Desejos Posso Saber A Magia Cuidado Tempo Certo E De Quanto Seria Esse Tempo Bem É Só Dormir Prepar Na Magia Tá Então Será Que Amanhã Você Pode Ajudar A Gente Mas É Claro Que Precisam Exatamente Que Bom Eu Consigo Escrever Scrolls Se Você Me Ajudar Podemos Fazer Isso Então Perfeito Tem Que Fazer Test Para Escrever Scrolls Tem Mas É Bem Baixinho A Dificuldade Eu Tenho Bastante Acho Que Vai ser Uns Dezesseis Sei lá Alguma coisa Assim Mas Tessa Do que Que Spellcraft Beleza Então Cara Você Vai demorar Alguns Dias Para Fazer Scrolls Com Clérigo Porque Eu Acho Que Fazer Um Por Dia Desse Preço Só Eu Acho Acho Que Até 100 É Duas Horas Mais De 100 É Um Dia Então Depois De Uma Semana Literalmente Uma Semana Pode 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 Até Que Tem Então Posso Ajudar Dá Para Dois Escolhas Por Dia Então Acho Eu Tenho É Verdade Você Tem O Escala De Ganha Né Então Eu Tenho 17 Spellcraft Aliás Três Dias Eu Tenho Sete Então Cara Vai demorar Três Dias Enquanto O Peppa O Hogar E O Zachary Vast Estão Escrevendo 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 De De Hide The Wages O que Vocês Farão Enquanto Isso Eles Querem Fazer Alguma Coisa Eu Vou Mudar Estátua Do Elord Eu Tenho Uma Estátua Trazer Estátua Para Cá Sabe Com Que É Exatamente Isso Eu Vou Trazer A Estátua Cara O Eu Vou Fazer Com Isso Agora Ok Ok Caio A Dora Está aí Dora Você Está aí Estou Dora Como Você Está Eu Quase Não Tive Tempo De Falar Com Você Eu Estou Achando Que Era Um Fantasma Porque Eu Tive As Visões Lá E Eu Estou 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 Em Volta Para Eles Não Viu O que Falar O Quanto Eu Estou 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 Vivo Eu Voltei Você Está Bem Eu Estou Então O que Aconteceu Com Você O Pessoal Falou Que Você Foi Embora Então I Andar Um Pou Pou Por Esse Lundo Mas Você Bem Agora Eu Estou Bem Ah Bom Toda Aquela História Teve Dragão Ele Soprou Eu Caí Na Água E Acabei Sendo Encontrado Depois Maclarigo Me Trouxe De Volta E Eu Estou Aqui É Meio Que Um Resumo Mas Como Você Viu Então Sim Está Dando Spoiler Para Dora Essa É Uma Boa Pergunta Ah Mas Eu tive Muita Sorte E Apenas Que Olhou Por Mim E Só Falando Disso Eu Realmente Não Estaria Aqui Agora Bem Passam Se Os Três Dias Aí E Peppa E Roger Estão Com Seus Scrolls De Hide The Waves Ah Antes Só Conversar Com Com Um Lá Tipo O Clérigo Zakarin Vash Essa É a Segunda Vez Que Você Ajuda Silver Ravions Obrigado Muito Pelo Que Você Tem Feito Para Nós E Se Houver Alguma Coisa Que Possamos Fazer Para Você É Só Nos Dizer Bem Não Se Preocupem Shilin Pelo Lado De Vocês Shilin Deseja Que Vocês Derrubem By Sly Eu Que Preciso Ajudar Vocês Não O Contrário Obrigado Por Temos A Ajuda De Mais Um Dos Deuses Pela Nessa Causa Obrigado Por Tudo Que Feito E Eu Saio de Lá Bem E Vocês Pegam O Scrolls Tem um Gato Me Escalando Aqui Muito Louco Ele Tá Me Prolis Tem um Gato Escalando Aqui Vocês Pegam os Scrolls Vão Até O Local Que Era O Luke Bones Que Era Uma Antiga Casa De Jogos Que Era Usada Como Covil Que Era As Grandes Palavra Os Grandes Ladinos De Quintá Águer Um Tempo Atrás Descem Aqueles Andares Que Tinha O Cassino Da Anded Chegam Naquela Estátua Que Tinha Aquele Pequeno Poema Lá Que Vocês Conseguiram Desarmar Tira Estátua Lá De Cima E Tem Um Buraco No Chão E Baixo Do Buraco Tá Lagado Bom Vamos Lá Tira Diga Senhores 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 Não Eu Vou Lá E Ah Não O Ride Do Waves Já Dá Pra Respirar Debaixo D'água Isso Deixe Ajustar Meus Spells Aqui Então E Vocês Compre A magia De Vocês Em Para Magia E Tal E Vocês Pegam Scrolls Cartam Scrolls Aí Rola Para Mim Pode Ser O Peppa Rola Para Mim Peppa Vários Seis dados, eu só não tiro nenhum deles Nenhum deles que tá ok Acho que é o 6 que tem que fazer Não pode tirar um Só posso rolar só seis dados mesmo? Só seis dados, só não pode tirar um R6 do 20 R6 do 20 Cara, o que você fala? Lembrando que a Amber pode dar fortune Ai, ai Não vou gastar fortune pra isso Não Nossa, nunca na sua vida Que eu ia gastar fortune pra isso Beleza, uma das pessoas Vou rolar aqui Um D6, tá? Pra ver quem vai precisar de pessoa Um, Costela, dois, Fael, três, Dora Quatro, Amber, seis Costela, Fael, Dora, Amber, Ricardo, Peppa Um D6 aqui Dora Ao invés de você Ganhar Climbe Steed E capacidade de conseguir respirar debaixo d'água Cara, se eu faço um Speed Você tem ganho Climbe Speed Capacidade de poder escalar coisas Dá pra grudar no chão Deixa eu ver se é isso aqui mesmo Peraí, pode ser que eu tenha enganado Peraí Ok Pathfinder Deixa eu ver se eu Se funciona assim mesmo Um não é falho Scrooge Trimble Não, um é Tá, Scrooge Rappi lá Ah é Pode ser que dê, na verdade Deixa eu ver Ah não Pera, Peppa Você tem que ter um teste de sabedoria Antes de fazer isso Fala sabedoria pra mim Sabedoria? Peraí Wisdom? É Não é também como se fosse o meu maior Você passou Descer 5 Ah tá Rola de novo Um dado Se você conseguir usar Cara, é muito difícil De errar um scroll Cara, é muito difícil Ah tá Rolar mais um dado É Se você conseguir usar um scroll Aquela hora, né Você tem que usar de novo Cara, é quase impossível De você perder um scroll Você tem que tipo Errar, tirar um do dado E depois não passar no teste De coisa Isso foi nível baixo Nível alto é mais difícil Beleza Todo mundo agora tem 7 horas De respiração Debaixo d'água E Swing Speed 30, né Vocês nadam 30 E aí O que vocês fazem? Estão basicamente olhando um poço Ah, cara Tem outro problema Talvez É Scroo lá dentro Vocês não vê nenhuma luz lá dentro Ah não Light Beleza Eu concentro assim Começo Não, não Eu te dei light no capacete Como sempre Ah, você dá light É, dá light em outra pessoa Tá bom Só uma pessoa Eles conseguem dar light em uma pessoa Então Light só funciona uma vez Uma pessoa Pode colocar no escudo do Tordek Eu pego a A minha lança Coloco ela no chão Engosto a cabeça nela Faço uma Começo a falar umas palavras Meio tribais E a lança também Começa a brilhar Eu também consigo Uhum Tem duas pessoas iluminadas Quem vai primeiro? Eu Eu vou logo atrás do Tordek Sem Se tiver alguma Uma Uma Alguma coisa Do tipo Voltamos Na formação De sempre Estou atrás Com o cuidado Que acontecer É bom Estar com você De novo É muito bom Ter você Por perto De novo Tordek Oi Você pula Eu estou te dando Uma tocha Aí Tá Pra você não perder A sua visão no escuro Tinha um token Meu ali Ah Hum Ok Ninguém viu Ninguém viu Na stream E de que não aconteceu Vai ser editado Vai ser cortado Na edição Tordek Você pula E você está vendo O que você está vendo Aí Logo em seguinte O Eluard Pula Não estou vendo nada Ah Está mais pulado Você pula na ave Eluard Você está vendo O que está acontecendo Aí Cara Nesse momento Vocês notam Várias criaturinhas Que pareciam Estar levando a vida Delas numa boa Andando por aí Zanzando Sem esperar Que pessoas Fossem Pular do além Em cima delas Vocês veem Essas criaturas Aqui A gente consegue falar Consegue Eu acho Tem Estão Estão Compreendido Consegue sim Consegue Espera Debaixo da água Fala de boa Boa Eu falo Baleias Você tem que falar Assim Debaixo da água Ninguém assistiu Procurando Dory Eu só vi Não vi O Dory Ainda Cara E vocês Vem Várias Eu também Fala Baleias Do Dory Procurando Nembo Várias Dessas criaturas Aqui Cadê Ah Tá Tipo Eu só coloco Minha rapper Pra frente Não em posição de ataque Em posição de defesa E A gente consegue Falar com eles Eu pergunto É Vocês falam A nossa língua Eles respondam Haratukinai Mais de cima de vocês A tela começa a girar Assim Começa a música de batalha Do Final Fantasy Acho que não Podem rolar a iniciativa O resto Opa A tocha tirou um Pode rolar de novo O resto de vocês Vai gastar um turno Pra pular Aqui O resto de vocês O resto de vocês Pra chegar aqui Tá lá em cima ainda O Caio cadê Como é que eu rolo Uma iniciativa Tô colocando vocês Calma Oi Não é que você Colocar a luz Na pessoa Não Porque você pode A visão no escuro Você pode colocar a luz Na pessoa Entendeu Que justo Tem uma luz Pra ter duas Na mesma pessoa Aí falta Dora Só que tipo Todo mundo Menos o Eluard E o E o Gasta pelo menos Uma ação Pra chegar aqui Ah Tô colocando você Aqui Beleza Falta a Dora 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 Tá aqui Pronto Podem ser Coragem Se for ele Machucado Gente E Vamos rolar a iniciativa Colocar a música De combate Aqui Põe a iniciativa Pra Rafa Que o Chrome Dela Tá bugando O Chrome Que você tá usando O que? Ah Internet Explorer Bugar mesmo Fih Essas porra aí Eu vou rodar Pra ela Aqui Não funciona Não Já Então desculpa Ah de boa Pode ficar com seu Rolo Não Agora Ah não Pode ser Então né De pé Não foi muito grande E o primeiro agir É você Ember Tipo Você basicamente Tem que pular lá dentro Do que é só seu de movimento Digamos assim Você tá lá em cima ainda Basicamente O que você faz? Ember Tá mutada Puta Ember Ember Às vezes eu esqueço Que Ember Sou eu gente Confundo Ah eu pulo A gente já tá de badago? Não Você tem que pular Você tá uma semana Pra chegar lá Que você tava lá em cima ainda Sabe Você não tinha pulado ainda Você pulou só os dois primeiro Uai Dá pra ver que tem bicho lá embaixo? Ainda não Eu pulei Eu pulei Eu pulei Falei assim Vixe Aí já dou um evil eye Nesse brother aqui de baixo Você pula Puf Vai afundando O seu bicho sobe Assim com a água Sabe Envoiando Ele faz uma cebola Pra cima Cebola pra cima Tem bolinhas E eu não escrevi o local pra vocês Deixa eu escrever o seu local pra vocês primeiro O teto desta câmera Completamente inundada Tem 5 metros de altura Ou seja É relativamente alto Apoiado por colunas quadradas de pedra Que medem 5 metros e meio de um lado E estão encostados Encrostados de algas Portas arruinadas ao sul e ao oeste Permitem passagem Enquanto ao norte Uma pilha de detritos Eferrujados E cobertos por algas Se encontram no fundo De um buraco Com 3 metros de diâmetro No teto A água É fria E calma Apenas ligeiramente Obscurecida Com lama E limo Então cara A água É bastante clara Aqui dentro Apesar de estar fria E estar paradinha Apenas mexendo Um pouco de detritos Um pouquinho de lama Ela é bem clara Você consegue ver quase normalmente Com a luz que vocês tem aí Pode agir Pode agir Gnomo Não Eu dou um evil eye Nesse brother aqui Qual? Qual deles? Pra frente? Beleza Então você Olha feio pro cara de peixe Cara ele passou Mas ainda fica um turno Você tirou o que dele? Ele passou? Passou Olha eu não conto que eu desci Peraí Pra 50 é passado Foi em 21 É 20 21 é verdade Então eu passei Então eu fiquei em turno Você tirou o que dele? Eu vou tirar o ataque De começo Você me tira o ataque Porque vai aqui né? Você olha pro homem Peixe assim Encarando ele na água E ele Olha pra você Meio perdido Assim Por que essa mulher Tá olhando pra mim? Eu mandei um keko Mandei errado Você fica olhando Pra ele assim Na água né? E ele Que que é isso? Tá acontecendo Os olhos se cruzam Assim E ele se sente perturbado Peppa Você viu a Ember Pulando embaixo d'água E sai aquela aura Mais de volta dela Alguma coisa tá acontecendo Deu Falta pulendo Você pula ali embaixo É uma movete ou uma É uma movete ou uma É uma movete É uma movete Bota o Peppa mais pra cá Que deve ter sido onde ele caiu Mais ou menos Sim sim Então você pula aqui Sua roupa de mago Sobe assim pra cima Você vai caindo Molhando assim As bolinhas de ar E você vai caindo no seu nariz Seres 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 Vestidos Uhum Talvez você se vire Do Peppa sem capa Agora Depois de muito tempo Sair na capa dele Por causa da água Sabe? Segurando a capa Com a mão Eu vou Cuspir Nesse cara Aqui então Beleza Então Pode cuspir Uhum Deixa eu só fazer um Remedir aqui Faz tempo que eu não faço isso Não Cara Isso é gospe Parece que seu gospe Se é diluído na água Assim e não chega nele Parece que seu gospe É um gospe forte o suficiente Pra Seu jato de água Chegar nele Vai ser tudo lindo Antes de chegar lá Pelo Ard Tá Eu só Dou uma olhada rápida Pro Torda E pro Rogar Que deve estar descendo E falo Pessoal Criem uma zona de segurança Pra que os congeladores Possam ficar seguros Não vamos deixar Ninguém chegar neles E eu Aponto mais ou menos Alguns locais na água Pro pessoal Tentar se dirigir Pro Rogar Eu falo pra ele vir pra cá Pro Torda Que pra cá E eu vou vir pra cá Beleza Eu vou pra onde? Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Peraí Que não tá pingando Ah tá Beleza Ou pra cá também Só tipo pra Onde quer que eles tentem passar Eles tomem ataque de oportunidade É que eu tenho que mergulhar É que eu tenho que mergulhar ainda Então Aham E eu venho pra cá Entra em posição de preparação Se algum deles vier Vai tomar Rogar Sua vez Bom Eu já mergulho E Vou cair aqui Presumo eu Você dá uma bomba na água Já tava botando o telado Mole a Dora lá em cima E você vai caindo Assim Bolinha Você botando o telado Você tá na água Vendo tudo isso Vem pra cá Vem pra cá Já vendo Esses bichos Eu já começo a A cantoria Beleza 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 Então você pula e canta Basicamente É isso? Aham Se você quiser entrar em fúria Também Ou aguarde Ei pera Eu posso fazer isso? Você pode Você vai ganhar 2 de força 2 de construção 2 de will Menos 1 de AC Menos 1 de CMD Ah Eu não sei se pra mim Vai adiantar Vou perder esse A Uma coisa importante Rogar Sua escopera Um respirar debaixo d'água Uh Uh rapaz Se ele é familiar Ele ganha Não Não ganha Isso Daí de 3 e meio Não tem isso não Oi? Não tem isso não Se ele é familiar Ele ganha Porque castor Não faz Não Não funciona assim Você já falou comigo Uma vez Isso no 3 e meio Não vai fazer não Share Spells é diferente Share Spells Acho que você consegue Utilizar magias Que funcionariam somente Em person Ou em self Nele Não é só Não Share Spells Não é magia Que você vai nele Mas tem que conferir Eu realmente não Ah Inclusive Uma coisa que eu não falei Custou 150 GP Viu Fazer os scrolls Pra cada um de vocês Então foi 150 vezes 7 Vezes 6 Coloca a conta aí Não é só se eu Gastar 150 pra cada um Pode ser Vocês podem gastar E gastar de vocês Uhum Posso Gastem aí Todo mundo Caso alguém não consiga Fala que eu tiro Aí tem que ver se tá com seu escorpião Também Se tiver com escorpião Você usa mais um Basicamente Se não tiver problema Se não tiver problema Deixa ela lá em cima A minha lá em cima Então velho Se ela pode respirar Ou então Não é bubble Se não tiver problema Eu faria mais um Vocês podem dar A magia da Anvers Se ela quiser Aí eu tiro Trezentos da minha Do minha grana Pode ser Pode ser também Beleza Tirei trezentos Então um escorpiãozinho Embaixo da água Eu coloquei ele dentro da camisa Assim pra ele Não sair E olha que ele tem Sui speed Cara Então ele vai Nadando assim Tipo um foguete Dando em volta De você Assim Hogar é basicamente Ariel agora Pô É o Sebastian É o Sebastian Que é o Cara de vermelho Aham Talvez tenhamos O nome do episódio Disso Não sei se eu bastio Ou o Carandir Já está mais Mais perto Que o Temos o Furioso Aqui E por enquanto É só isso que eu faço Beleza Então Nossa Que cu Oi Tolera aqui Do familiar Você está certo Cai Que cu Você já falou isso Uma vez pra mim É Esse par Você deu 3,5 Coisa triste Beleza E o A criatura Eu não sei quanto que ela nada Deixa eu ver Se é 30 Se é 40 Deixa eu ver Ele está comigo Você quer colocar o token dele Que ele vai estar ali Coloca aí pra gente lembrar que ele existe Vai ter alguma dano de área A gente sempre esquece Dano de área de família Ahn Foi talvez um Uma dica Que ele trazia dano de área Oh shit Mas ele nada 40 Então Um, dois, três Cara ele nada até aqui Basicamente Foi nada Muito ágil na água Chega aqui Chega aqui E bate em você Rogar Usando o tridente dele Ok Minha CA é 20 Eu te acerto Causo 5 de dano Como é que eu tocado em você Com o tridente dele Seu sangue Que ele conseguiu tirar Basa na água Você deu sangue Que tuana Atraindo os tubarões Da região Olha aquela olhada Feia pra ele O escorpiãozinho Olha feio pra ele Sua vez Por enquanto Eu vou Ficar Manter aqui Na frente do Peppa E vou Guardar Vou preparar Ação pra Caso Esse suavinho Que seja Isso daí Chega perto Ou Chega Ataque Nenho Beleza Desveio Scan Número 2 Bem Ele vai vindo Até você Esse setor Daqui E ele vai te bater Gostava Guardar na ação Pra fazer o que Mesmo Pra bater Nenho Quando ele chegar Perto Beleza Pode bater Pode ser Um full Ataque Ou tem Ação preparada É É Um ataque Só Preparação Melisa Agora vai começar A putaria Oba Putaria Subiapache Pareceu Mr. Catra Cara Se você bater Com o seu Martelo Tordek Você percebe Uma coisa Parece que Mover ele na água Fazer aquele impacto Parece um pouco Mais difícil Sabe Parece que a água Tá meio que Atenuando Avançando o seu Wall Você consegue acertar Ele Você dá aquela Partada na cara Dele Subiapache Me câmera lenta Sabe Jogando ele pra trás Mas o impacto Do seu dano Foi muito menor Do que deveria ser Você causou Apenas metade De novo Tem que ser Piercing Ou Slash É isso Eu vou trocar O martelo Por o machadinho Peraí 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 que eu dei Menos 66 Eu dei menos 6 Eu dei menos 66 Peraí Opa Procurando O bicho Vez do Slash Número 3 Ele vai nadando Até aqui Chega aqui Cara Ele não é muito esperto Ele não sabe Que o Pepe é um mago Por exemplo Então ele vai bater No Torda Provavelmente Vai vir aqui Enfia Vai bater no mais perto O Spear no Torda Aqui Então ele vai lá e 16 Não te pega Nem fudendo Então cara Ele vem com o espeto Em você E te espeta Com certeza De que vai te causar Maior dano Bate na sua armadura Você nem sente Uma coisa importante Que eu esqueci Ele andou aqui Ataque Ataque A oportunidade Você tá preparando É É Cantar O que que é É Padrão Padrão Então você não pode fazer Que você gastou Um muro pra descer E cantou Não foi É mais ataque A oportunidade Ah é verdade Tem uma lança Tem razão Pode mandar bala Esqueci que sua lança Tem muito maior Caralho Ui Caralho E foi assim Que ele descansou Em paz Então Deixa eu ver Se a sua arma O que que ela é Não sei Ela é Slashing Sua arma Aquela é uma Falsharde Não é uma Lança Cara Mesma coisa Com o Torda Aqui Mover na água Aparecer muito mais Difícil do que ela Fora Mais forte que você seja A água Que absorve bastante Parte do seu impacto Você acertou ainda Ele causou ainda Bastante dano Mas parte do dano Foi reduzido Então é Pela metade Aí Beleza Pela metade Cara Abaixo da água Cruel Cara Eu tô vendo Vocês pegaram Os espíritos Do cara E eu vou tirar Dano Não pega Os espíritos Do cara Talvez Compensa Ô Kai Oi Acho que aconteceu Alguma coisa Com a minha armadura Cara Porque eu tenho 14 de CA Cara Aaaaa 14 É O que aconteceu Com você Você rugiu Cara Então Hora de funcionar Deixa eu ver aqui Sua ficha Não tem que setar A armadura dele Agora Não sei É possível Armadura Sua Que a fingida Uma mudada Pra mim Fala que você Tá sem armadura Basicamente Adiciona a armadura Dele Quer ver Ó Vou te colocar Armadura Pra você ficar feliz Você tá sem escudo Também Vou te colocar Um escudo Deixa eu ver Quanto eu tô De cear 14 Tem algo Muito errado Coloquei armadura Escudo Agora Você deve Tá com 26 Agora parece Que tá certo Agora tá Dora Sua vez Você é a única Que não pulou Na água Todo mundo pulou Na água E você tá Em cima Ainda Cara Não tenho nem Dese O que eu posso Fazer Dentro da água Eu não sou Deu Ajeito Deu Fora Não Furando Daqui Eu tenho Visão Aquele Seu Crossbow Ele Não É Aquele Que você Pode Usar Debaixo Da Água Nossa Atirar Debaixo Da Não Mas tem Um Crossbow Que é Especial Pra Isso Mas Acho que O dela Não é O Underwater Alguma coisa É Light Alguma coisa Você ainda pode Usar magia Normalmente Debaixo Da água Você consegue Falar Você consegue Você tem Você dá Você tem Você dá Você tá Falando Baleias Aí Então Você pula Aí Dentro Da água Você Lembra Da sua Pirata Bonny Nesse Momento É Bonny Não tinha Que ser Fogado Você tá Aí Você quer Fazer Alguma Coisa Cara Eu não tenho Ideia Não tem Nada Pra Água Tipo O Spell Agora Mas eu vou Fazer Magia Do que De raio Vou cegar Todo mundo Nossa Vai pro lado Vai pra trás Da Ember Lá Também Você vai Nadando Assim De peixinho Chega Aí E Começa A falar Palavras Arcanas Assim Vocês veem Fantasinhas Dançando Em volta De vocês Assim Sabe Fantasinhas De Halfurins Segurando As armas De vocês Mais um De ataque Pra vocês Ember Sua vez Acho que Eu não Tocou Negói De Tudo Não Concordando Inclusive Ember Prepo O que São Essas Coisas Sei lá Que Knowledge Que dava A rolar Já Te falo Nature Eu acho Que eu não Tenho Nature Eu tô Falando Pra Todo Mundo Indo Pra Lá Tá Ligando Não Tem Sim Pra Esquerda Tem Criaturas Lá Cara Você Sabe Que isso Sim É Um Homem Peixe Basicamente Uma coisa Que você Sabe Importante Deles É Que Eles Costumam Ser Escravos Dos Aboletes São Criaturas Peixes Poderosas Que Dominam O Fundo Do Mar Ok Os Dichos São Aboletes Sabe Aboletes Sei Não Então Eu Comento Assim Galera Esses Dichos Costumam Ser Escravos Aboletes Aboletes Certo E O Que Isso É Uma Criatura Do Mar Inteligente Dex Do Caralho Da Madre Que Ele Parou Três Vez E Se Realmente Ver A Bola Dessa Vem A Gesta Vag Dex Dex Bicho Eu Vão Ivo Ivo Que Eu Já Tinha Dado E Depois Vão Que Vai Pro Lado Vai Pro Lado Tá Bom Eu Vou Pro Lado Tá Meio distante Gnome Você Tá Meio Falando Pelo Coisa Beleza Dessa Vez Eu Não Passei Tá Então Eu Tô Acabou Bem Sua Vez Peppa Eu Vou Dar Um Passinho Pra Cá Você Vai Nadando Pra Trás E Eu Vou Tentar Cuspir No Três Aqui Beleza Aí Você Junta Catarro Ácido No Pumão E Gospe No Três Cai Eu Acho Que Tá Faltando Galera Deles Na Iniciativa Eu Acho Que Tem Mais Um Da Dorp Que Não Tá Entrando 11 Não Né 11 Acho Faltando 1 5 Se 11 11 Peppa Acho Sim É Mais 1 Da Rafa Né É Se Quiser Entrar Em Fura Você Não Ganha Nada Entrando Fura Não Cara Você Joga Assim Ele Baixa A Cabeça Você Daquela Onda Ácida Passando Do Lado Dele Por Muito Pouco Você Errou É Doze Você Goste Seu Ácido E Eles Quiver Muito Pouco Assim Sua Vez Elord Tá Eu Vou Continuar Mantendo Posição Aqui Porque Se Algum Deles Passar Existe Chances De Talvez Eles Tentarem Chegar No Pessoal Então Aqui Pelo menos Eu Barro Esse Cara Tá Vindo Daqui E Se Com Dois Passar Vai Ter Que Passar Por Me Pelo Todo Se Algum Passar Por Min Vem Caia Vai Tomar Eu Vou Ficar Aqui Parado Beleza Rogan Sua Vez Bom Eu Vou Precisar Recuar Dá um Passo Pra Trás E Bota Nesse 3 Aqui Nadando Pra Trás Assim Devagarzinho Pega Sua Lança E Enfia Lá No 3 Olha Se Assim Sabe Estava Quase Errando De Repente Você Vê Uma Pequeno Glóbulo De Luz Branca Assim Indo Nas Falanças Do Lado E Desjeando Na Direção Da Criatura O Bless Se Você Acertar 13 Dão Dão Mas Causa Bastante Dão O Skun 6 Ela Que Tá Aqui O Skun 6 Ele Dá Um Apósito Pra Frente Torn Pogger E Te Bate Dessa Vez Ele Vai Bater Você Com Tridente Dele E Vai Tentar Morder E Te Bater Com Garra Garra Tridente Tridente Garra Mordida Ok Eu Errei O Tridente E Errei A Garra Quanto Social Mesmo 20 Cara A Mordida Foi Encher Em Você Pegou No Seu Braço Assim Arrancou Pedaço Do Seu Braço Foi Doze De Dano Caramba Que Mordida Foi Um Crítico Ah Tá Você Vê Aquele Bicho Muito Brabo Initado Te Mordendo Com Tudo Que Ele Tem Torn Deck Sua Vez Tornado Eu Vou Gastar Pra Pegar Meu Machado Caramba O Machado Não Vai Fazer Diferença X Slash Também Problema Martelo Machado Igual Perforação Isso Isso Se Conseguir Pegar Uma Das Armas Dele Acho Que Já Vai Mas Acho Que Eu Não Vou Conseguir Desarmar Mata 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 Ele Pega A Arma Do Cara Ladrão De Tumba Bom Eu Vou Não Não Fua Tá Então Só Pra Pra Dá Nossa Senhora Nem Sei Por que Tento Bater Com Esse Cheiro Tá Horrível Deixa Eu Ver Deixa Eu Ver Você Acertou O Martelo Por causa Do Blast Também Viu Dano Foi 6 E Puf Você Dá Uma Talada Nele Puf Ele Toma Dano Assim Cai Pro Lado E Escudo Você Vai Bater Assim As Águas Barra Todo O Movimento De Você Encosta Nele Cara Tipo Você Foi Tipo Um Toquinho Assim Do Lado Não Fez Nada Vez Do Escuno Número 1 E E Ele Vai Vindo Até Você Lord E Te Bate Bate Nel Antes Né Sim Vai Tomar Toque Beleza Pode Bater Ah Vamos Lá Vou Ser Um Ataque Normal Beleza Ah Vai Ser Um Ataque Normal Vai Lá E Ai Bicho Bicho Com Seu Crítico Foi Um Ataque Normal Super Cara E O Bicho Vai Chegando Todo Feliz Empolgado Para Bater Em Vocês E O Eluard Vai Lá E Trespaça O Pescoço Dele Não Não Vai Especial É Merciful Né E E o Eluard Bate Na Barriga Dele Num Ponto Cego Da Criatura E Pfff Ela Esgnija Assim Você Gasp Sangue Tá Com Zero De Vida Ela Ainda Bate Parry Pode Dar O Parry Repulsion E A gente Bate Com Tridente Assim Puff E Ele Cai Desmaiado Depois Ah Não Preciso Beleza Ele Gastou Deu Ataque Lá Tipo Beleza Próxima Agia Agora É O Skun 2 Ele Bate Em Você Torda E Tenta Te Tridente Garra Mordida Pera Pera Que Eu Errei Ok Cara Você Vê Aquela Criatura Pular Pressione De Você Te Morder Bater E Tal Seu Escudo É Muito Grande Ela Atrás Do Escudo Não Consegui Nem Te Tocar A Próxima Agia É o Skun 5 Que Tá Onde Tá Lá Atrás Ele Só Nada Até Aqui Skun 4 Só Nada Até Aqui Skun 3 Qual Que É o 3 O 3 Tá Com 1 De Vida Bem Ele Dá O Fata Que Você Torna Que Vá Tente Bater Do Lado Mas Cara Ele Te Acerta Você Vê Ele Mordendo Sua Plate Então Tem Aquela Bichinha Mordendo Sua Armadura Muito Brava Você Que A Ser Nem Sente Nada Sua Armadura É Muito pesada Então Que Bom Que Eles São Estúpidos Sua Vez Dora Eu Eu Vou Fazer Como Que Chama Aquele Outro Raio Que Eu Tinha Antes Abri Minha Ficha Que Ódio Tinha Um Outro Raio Alguma Coisa Vou Jogar Isso Lembra Tô Abrindo Só Fecha Aqui Pera Aí Magia De Nível 2 Não Sei É A De Alguma Coisa Ray A De Admonishment Admonishing Ray Isso Admonishing Ray Essa Magia Aqui Beleza E Como Isso Funciona Acho Magia De Fogo Isso Não Vai Causar Menos Dano Isso Magia De Fogo Isso É É Force Effect Não É Ah Não É Uma Fire Vai Lá Ignora Ignora Um Raio Depois Vamos Admonishing For Raios Então É Um Raio Só Então Tá Então Você Faz Ataque De Toque Contra Eles Basicamente Então Você Vem Aqui Rola Toque Você Acertou E Cara E Qual Você Atacando Dora Qual Você Atacando Dora Qual As criaturas Pera Que Eu Estou 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 Horrindo É O Que Está Do Lado Do Rover Do Vogue Isso Aqui Né Então Você Vem Para Cá Tipo Segunda Para Ele Lança Um Raio Acerta Ele Causa 4 De Dano Não Letal Por Cara Você Dá Um Raio Com 14 Dano Belo Dano Aquele Raio Pega Aqui E Agora Para Atrás Am Em Sua Vez É Eu Vou Dar Um Evil Eye Nessa Galera Principalmente Nesse Que Está Se Aproximando Perigosamente De Mim Beleza Deixa eu Só Colocar Aqui A Que A Dora Usou E Don't Kekle Então Você Olha Feio Para O Cara E Depois Dá Aquela Risada Debaixo Da Aga Deixa Eu Ver Aqui Qual Deles Que É O Doi Os Quatro É Isso Esse Que Está Perigosamente Se Aproximando De Mim Não Passei Então Ataque Né Isso Então Você Basicamente Olha Para Ele Olha Feio Para Ele Né Tipo Ele Vê O Olho Dele E Dá Que Risadinha Maléfica Para Ampliar A duração Peppa Eu Vou Segurar Minha Ação Eu Te Aviso Só Para Fazer Alguma Coisa Só Para Ver Se Alguém Vai Começar Morrer Aí Eu Termino Porque Senão Eu Vou Como minha Arma Tem Reach Eu Tenho Que Afastar Um Pou Atacar Então Eu Entra Aqui Espero O resto Da Ação Se Alguém For Morrendo Eu Cusco Pode Fazer Isso Pode Eluard Tem Interesse Em Uma Arma Deles É É Bom Pegar Uma Eu Arranco A Do Cara Que Caiu E Arremesso Pro Roga Roga Pega Faz Ataque De Toque Ataque De Toque É Não Pra Pro Pro Negócio Ah Pera Não Eu Não Quero Matar O Roga Caiu Oi Não Não É Que Você Tem Tão Grana Para Ele Pode Ser Que Não Chega Na Água Entendeu Ah Tá É Por causa Que De Distância Alguma Coisa Assim Não Que Água É Tenticuldade Entendeu Pera Como Tô Abrindo Ficha 15 Qual Que É Conseguiu Tipo Que Se não Lembrando Pra Cada Quadrado Tem Uma Quantidade Alta Pra Você Jogar Coisa Entendeu Entendi E O B Aquela Aquela De Rodando Água Joga mais Perto Que De Nem Seja Aqui Sei Lá Não Não Mas Consegui Chegar Jogou Aqui Atrás Que Eu Vou Pra Trás Sua Vez Hogar Eu Vou Dar Um Pas De Ajuste Pra Trás Que Que É Pra Pra Pegar Arma Movimento É Move Bom Tudo Bem Eu Vou Ajustar Pra Trás Eu Vou Bater Nesse Aqui Caminha Mesmo Você Acerta E Causa 13 De Dano Nossa Perfura E Eu Vou Pegar Outra Arma Você Solta Sua Arma E Pega Outra É Isso Então Sua Arma Tá Boiando Aí Você Pega O Spear Dele Esse Spear Aí Deixa Eu Ver O Tridente Na Verdade Cadê Caio Se Escanso Eu Vou Matar Ele Vou Cuspir Nele Tá Desculpa Pode Ele Tá Com Pouca Vida Pra Quiser Cuspir Nele É Um De Oito De Dano De Oito Deixa eu Espanhar Com as Duas Mãos Quanto foi Seu Roll Peppa De Guspir Foi Nove Não Deu Deixa Deixa Ver Ó O Tridente É Uma Arma De Mamão Você Pode Usar Com Duas Se Quiser Por Quanto Disso Pode Segurar Com as Duas Elou Dando Uma Vez Neio Você Gosta Na Água Mas O Seu Gusto É Diluído Chegar Nele Isso Com Seis Em Vez Dele Ele Dá Um Pas Pra Frente E Bate Em Você Robert Pra Cá O Crítico É Vezes Dois Mesmo Acho Sim Eu Te Confiro Aqui Eu Já Olho Aqui Ele Erra Tudo Dessa Vez Esquivando E Tal Bloqueando Os Golpes Dele Que Eu Sou Prop Spear Sua Vez Tordak Lá Vamos Nós Como que Eu queria Ter um Ataque Amplo Ah Vamos Acertar O Mais Danificado Aí Beleza Você Acerta Ele Tipo Mesmo Devagar O Machado É O 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 Movimento Eu Vou Pegar O Spear Dele Isso Vai Atá Com os Três Aqui Viu É Você Vai Tirar Atá Com os Três Aqui Viu Pegar A arma No Chão Ainda Tá Caindo Cara Eu pego Então Se Você Coloca O Escudo Na Frente Pera Um pouquinho Galera Você Levanta Para Pegar O Spear E Eles Atiram Para Você Com Tudo Que Eles Têm Tentando Desesperadamente Te Acertar Então Dois Deles Batem No Escudo Não Acontece Nada Puff Vai Com Tudo Para Você Acontece O Terceiro Consegue Um Fumble Muito Bom Pera Que Second Totes You Are Signed For Um Round Então Cara Ele Vai Bater Em Você Com Spear Dele Bate No Seu Escudo Assim Sabe Aquela Quando Você Arranha Uma Lousa Com Uma Unha Cara Isso Infernal Para O dele Que É Super Apurado Baixo D' Água Ele Tá Signed Por Um De Seis Rounds Seis Caralho Tem Bicho Seguido Processal Se Colocar Um Senhor O Skun 1 Que É Esse Aqui Que Tá Com Menos De Vida Ele Esmaiado Né Não Faz Nada Sair Da Iniciativa O Skun 2 Que É Esse Aqui Que Tá Com Evil Eye Bate Em Você O Thor Da Que Ele Dá Ataque Em Você Ele Vai Ficar Com Tudo Cara O Meu Melhor Ataque 23 Né Nada Você Tá Aí Tipo Cara Eles Tão Batendo No Encoraçado Basicamente Tão Batendo Na Formadura Assim Nada Nada Acontece Você Tá Muito Protegido Eu Tô Fazendo Que Tá Eu Tô Tomando Dano Tipo Só Fingir E Agora O Cara Que Tá Doendo Assim Tem Menos Dois Em Ataque Menos Dois Em Dano Cara Eu Rodei 26 Mas Tô Menos Dois Em Ataque Eu Canso Passivo Então Eu Errei Parece Que Ele Vai Te Acertar Com A Com Spear De Na Sua Rolça Assim Dá Uma Grifada De Dor Assim Passa Por Cima De Você Vem Passando De Rastão Por Cima De É Em 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 Vede Atacar Com Spear Você Tá Você No Seu Peito Você Olha Feio Pra Ele Assim Ele Trena Assim E Para Ataque No Meio Seu Evil Eye Parou O Ataque De Não Mesmo E O Número 3 Ataca Você Tordak Com Tudo Também Foi O Ataque Mas Cara Tá Batendo Panela Basicamente Batendo Você Adora Batendo Panela E Gritando Fora Tamer Sua Vez Bora Eu Irei Jogar Mais um High Só que Agora Nesse Aqui Beleza Então Você Basicamente Aponta O dedo Pra Ele E Manda Outro Aquela Magia Lá Como Teve Mesmo Esqueci Eu Também Eu Tô Muito Esquisito Admonish E Admonish Inray Caralho Cadê Essa Magia Só Vamos Ver Se Funcionou Achei Beleza Beleza Tem que Colar O Seu Ataque De Toque Né Vamos Aqui Ataque Toque Eu Ralei Me Eu Ralei Beleza Você Acerta Ataque Você Lança Outro Raio Nele Acerta E Derruba Ele Mas A gente Está Desmaiado Conta Para Ele Lança Um Raio Explode Na Cara Dele Desmai Amber Amber Eu Eu Dou Um Passinho Para O Lado Eu ia dar Um Evil Eye Nesse Cara Que Ela Matou Beleza Mas Não Não Como Então Eu Dou Outro Evil Eye Nesse Cara Aqui Agora Vou Tirar Não Nesse Cara Aqui Vou Tirar A defesa dele Beleza Então Você Olha Feio Para Ele Cara Ele Está Completamente Sem Defesa Sem Ataque E Dão Queco Tem Algum Problema Na Biblioteca De Música Eu Acho Viu Depois Eu Tenho Que Acontecendo E Você Dá O Queco Não Tá Dando Problema No Script Tá Travando E Você Dá Um Queco E Para Para Completamente Ele Fica Um Rendimento De Você Está Deixando Os Caras Um Rendimento Você Está Aí Os Tremendo Na Base Assim Com Medo De Você Peppa Se Eu Andar Mais Do Que Um O Cara Pode Me Atacar Né Isso Acho Que Eu Vou Ficar Por Aqui Você Pode Dar Um E Draw Para A Casa Que Você Pode Dar Um E Draw Então Pode Ser Então Cara Você Vai Nadando Assim Puf 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 De Costas Vai Nantelar Me Draw Uma Full Round Action Nesse Tipo Acabou Tudo Eluard Sua Vez Então Eu Só Venho Até Aqui Na Frente Da Inga E Bato Nele Eu Não Vou Deixar Você Atacar Meus Aliados Assim Hanagurami E Tô Com certeza Nossa Senhora Gente Vocês tem que ter dobs Bichinho Eles tão matando eles muito rápido Tadinho né Eles são escravos Nossa Caio Fez Tudo Mesmo Oi Que Foi Nossa Achei Bastante Foi Bastante Dano Eu Me Critico Ali E Cara Você Vem Até Aqui E Puf Dá Uma Raper No Braço Dele Tipo Pé Do Braço E Puf Na Cara Dele Ele Cai Esmaiado Atrás Boi Ana Puf Hogar Esse aqui não tá fazendo nada né Ele tá Cicned Ele tá tentando atacar o tour daqui basicamente Mas tá errando Isso aí Vou tirar a galera que tá morta aqui pra Então eu vou fazer o seguinte Eu vou trocar de arma De novo Vou ajustar pra cá E atacar esse aqui na minha frente Então você pega a sua arma Dá um passo e bate nele Manda bala Tô indeciso gente Que arma que eu uso A gente acerta ele Mas tipo Não é tão forte Causa apenas 3 de dano Só ver Store deck Qual que é o dano Dessa arma aí Cai 1d8 Eu tô vendo Se vale a pena Pra você Vai ficar Não apelado por ela Sua arma é 1d8 Também né Ah então Realmente eu devo ter Só que Daí não vai reduzir o dano É É por isso Acho que vale a pena Usar Tem penalidade no ataque Também Inclusive É porque não é proficiência Não não isso É arma normal Se você tiver Acha d'água Tem penalidade de ataque Você tocou com qual arma Tor deck Eu adoro só alguém Beleza O que? Desculpa Adão o bicho Que dropou É ele gastou o último turno Pegando Se você tivesse atacado Com o seu machado Você teria errado Mas como você tocou Com a arma dele Você acertou Porque não tem penalidade Pra atacar com ela Nossa Acertou Qual você bateu? No mais machucado É que Tá Não tô pronto Se não vier a vida do outro Beleza Dá aquela despertada Nossa O 2 Bate em você Com tudo que ele tem Tor deck Vem pra lá E full ataque E cara Nada Fica te batendo Tudo que ele tem Pulando Mordendo O seu capacete Fez o tor deck Rodeado Dos bichinhos Tentando bater nele Não consegue Encostar nele O 5 Vai bater no hogar Que bateu nele Ele avança Pra frente Aqui E bate você Full ataque Só sei a quanto Que é mesmo O hogar 20 Ele te acerta Um tridente 10 de dano Os bichinhos estão Rodeando muita vida Minha Com o meu gosto Esse bichinho Morreu Dora O que você faz? Eu vou Quem falta? Falta dois Faltam dois Mas se eu Pegar alguma coisa Daqui Eu não vou Atingir todas Como é? Dependendo do que for Acho que não O que você pretende fazer? É um raio Não? Não Então pode ser Talvez tenha cover No máximo Mas se não Acerta não Beleza Beleza Então você Basicamente Ataca O bicho de novo Com o seu raio Você acerta Aí você dispara Outro raio nele A Dora Tá disparando Raio ali atrás Causando Desmaiando As pessoas Detalhe que ela não Tá matando Tá desmaiando Tá viu gente O pedano dela É não letal Você pediu pra ter dado O bichinho E puff Começou no boiando Amber Então Eu não tô aqui Já que é de graça Eu dou mais um Evil Wild Vai tirar o que? Save dele agora? É isso? Aham É só porque eu posso Cara Ele rolou um 20 Só pra Você não pode dizer que não Você ainda tá um turno Você dá queca ainda Né? Eu dou queca Eu viro a 2 Preza Cara O bicho tá tremendo Perdeu o ataque Perdeu a defesa Perdeu o seato Perdeu tudo Ele tá morrendo De medo da Amber Peppa Dá um passo pra cá Que conjuro pipocas E assisto Melhor magia E o Lord Ah Dá um passo de ajuste pra cá E vou pra cima Do que tá batendo Não tô É Você vai Puff Uma dano Dá uma danada Nadada E bate nele Com as suas armas Você acertou os dois ataques Caralho Tudo isso? Não é pra ser Deixa eu ver se tá certo Essa conta Treze mais treze Mais cinco Mais cinco Mais cinco Mais três É Quase a mesma coisa E você chega aí E puf Uma pancada nele E ele sai banhando E o combate E o combate Acabou Todas eles Estão poliando Na água A maioria Não tá morto A maioria Tá desmaiada Inclusive Porque o Eluard E a Dora Estão dando Dano letal Mas o tirano Eles restava Tudo morto Ember O que são essas coisas? Existem chances de terem sido controladas? Ou estarem só protegendo? Eles são escravos de aboletes Né? E o que são isso? O que são esses aboletes? São criaturas Das profundezas Da água Que Ah, é um escutulinho Lá, velho Sei lá Deixa eu explicar O que é um abolete Mas é um abolete Ah, alguma chance Eu te vi um Que controlou Coisa que controlou E eu matei O Exato Você matou O Estefano É, então É uns bichos Do craboinhão, velho Geralmente Eles são excelentes Conjuradores Tá, então A verdade é que eles Fecham todo mundo Matou o Estefano Até o que era novo Mas Era parte da iniciação Do grupo, cara Se não matasse o Estefano Fazer nada para o barco Não, entendi Então eles costumam ser Excelentes conjuradores O que pode ser Bastante perigoso Até porque Eles costumam ter Não entrar em confronto Direto Até que as suas presas Estejam Em situação Mais desfavorável Você acha que pode ter Algum deles aqui? Não sei Eu acredito Que sim Porque se tem Esses bichos Aí Melhor a gente Tomar cuidado Então Sobre esses Escoons Alguma chance De Sei lá Eles são malignos Alguma chance De tentar Fazer com que Eles parem De bater na gente Se eles voltarem Eles são Evil Eu vou dar um Detect Evil É tudo Evil Para o ataque É nóis Cara Eu acho que não vai encontrar nada Porque eles são nível baixo Então eles não devem ter aura ainda Saúde Eu sou muito fraquinho para ter aura O Kai O meu elemental Ele consegue detectar Alguma coisa Pelos sentidos dele Aqui Você conjurou A magia no elemental Também? Eu acho que o elemental Ele não respira É uma boa afirmação Então Deixa eu dar uma olhada Aqui Mas acho que tem razão Makes sense Talvez o de ar Mas eu acho que Não é bem Uma respirada Acho que no máximo Você não pode trazer O de fogo aqui É Esse aí Parece nossa Esse daí Não é muito Fácil Trazer aqui não Cara Ela tem uma pedra Aí Ela afundou Ela não tem A magia de nadar De nadar Então ela afunda Então mesmo Ela pode andar Na cidade dela Normal Que ela Grudou no chão E vai Ela tá aí Através dos sentidos Sísmicos dela Consegue sentir alguma coisa Ou pela água Não sei se funcionaria Como se fosse um radar Não É só no chão mesmo Eu acho Acho Não é enganado É quem pega a vibração Mas vibração Tá em tudo Que é canto Olha Elas Eu sinto vibrações Em tudo quanto é canto Tem vibrações Pra cá Opa Eu levei ela Sinto vibrações Pra cá Vibrações Vibrações Pra cá Vibrações Pra cá Muito altas Consideráveis Ou criaturas Grandes Ou muitas Criaturas Bobo consegue saber Se esse local Onde a gente tá É bastante grande É Acho que é limitado É alto Range Mas é Acho que é 60 feet Eu vou confirmar Aqui Poderlords Ela sente Cara Não sente nada 60 feet Então Não sente nenhuma vibração Nenhuma Eu vou Tô confirmando Aqui Deixa eu pegar o elemental Nenhuma vibração Vamos ver Ele é Small Bem Em todo caso A Rafa Precisa sair A gente pode parar Por aqui E continuamos O próximo jogo Com a exploração Da dungeon Pode ser Ok Eu só vou pedir Muitas curas Bem pessoal Muito obrigado Pra quem nos assistiu Obrigado Eu acho Que não Acho Que não teve Segadores novos Hoje Posso estar enganado Mas Obrigado Se teve Eu estou enganado Deixa eu ver Se tem alguma Pessoa Que detectou Aqui Valeu Porque a gente Ficou com a gente Aí Obrigado Obrigado mesmo Pessoal Valeu Aí Por quem Gostou Hoje Obrigado Ao pessoal Do Youtube Pessoal Do Twitch Deixa eu ver Quem está vendo Aqui a gente No Twitch É 60 Fits Eu acho Obrigado Ao Cedric Dracomar Ao Gominho Show Ao Love With Kiss Love With Kiss Ao Menta 159 O pessoal Daquele chat Que já conheço Eu não posso Não sei lá Quem são Ao pessoal Do Youtube O Augustelo O Marco Júnior Deixa eu ver Quem mais O Antrack Estava aqui Mais cedo Também O Antrack Você está aqui Ainda Está aqui Não falou Que ele estava Aqui para mim O Twitch me enganou Ele está falando Ele está falando No chat O Twitch me enganou Que ele é moderador É verdade Ele apareceu Conhecou a morar A volta do Ele Que surgiu dos mortos Semana que vem No Youtube A gente deve lançar Um vídeo Contando o que aconteceu Com ele Nesse meio tempo Vai ter A história dele Eu acho Dependendo dos meus jogadores Que dá para jogar Esse jogo logo Porque está pronta A dungeon É só jogar Basicamente Então vamos tentar marcar Dia de semana Estamos aí Rápido Rápido O próximo jogo Valeu aí Muito obrigado Valeu Continuamos oportunamente Falou Falou Falou